É isso aí, pessoal. Boa noite. Estamos de volta. Esse é o Papo Reto Show. Meu nome é Rafael. Meu nome é Diego. Bem-vindos de volta. E hoje a gente tem um papo bem legal aqui, né, Dias? A gente gosta de falar sobre esses assuntos. A gente costumeiramente fala disso aqui no estúdio. E nós estamos aqui com um representante desse assunto que nós vamos abordar hoje, que é um expoente aí hoje nas redes sociais falando sobre cristianismo. Estamos aqui com o Thiago Alicerce. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Na verdade, meu nome... Virou sobrenome. É conhecido como Thiago Alicerce. Meu nome é Thiago Santana. O Alicerce é por conta das redes sociais. Precisava de um nickname ali na hora. Meu nome já tinha Thiago Santana 1, 2, é 100. Então, a nossa igreja lá em Alicerce, na hora eu estava um pouco... Então, toquei Thiago Alicerce. E agora não dá mais para tirar, né? Porque todo mundo te conhece assim. Só que o que acontece, às vezes alguém fala assim, Pô, o cara, olha... Ele pôs o nome da igreja e o sobrenome dele. É o contrário. É o contrário, né? Mas assim... Tá aí. Tá, já... Legal. Cara, vamos abordar uns temas aqui hoje. Já conversou aqui um pouco antes, né? Qual a nossa ideia? Vamos explicar algumas coisas. A gente, olhando as suas redes sociais, tem uns temas que, para um cristão... Eu até brinquei com uns amigos hoje. Falei, cara, vai vir um cara lá. Se você for crente, não assiste, tá? Porque pode chocar. Na verdade, você fala um pouco sobre seitas, né? É um dos temas principais aí. Até você tem um detox das seitas, né? Que é um ensinamento que você pressa para alguma comunidade. Agora, por que seita dentro do cristianismo? É assim, ó... A natureza da igreja cristã, ela ser multifacetária. E a única forma de você ter um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas que sejam todos iguais é por meio da força, por meio da coação. Não existe um sistema que torne todas as pessoas iguais, uniformes, sem uso da força. Todo sistema artista, totalitário, ele é um sistema baseado em força, poder, né? Que formiza as pessoas em uso. Pode olhar para a Bíblia, tratar disso. Isso lá do início, lá do Gênesis, a cultura da Torre de Babel, que é a representação arquetípica desse fenômeno, que é um fenômeno que percorre toda a humanidade. A Bíblia começa com o assunto e termina com esse assunto, porque lá no Apocalipse, a Torre de Babel, ela evoluiu, se transformou, se simplificou, se tornou Babilônia, a mãe de todas as abominações na Terra. Então, esse modelo de uniformização, mano, é um modelo que é diabólico. Eu deixei isso muito bem. O Evangelho é uma proposta de emancipação do indivíduo, não de uniformização de modo a desindividuar, desindividuar, diferente de desindividualizar, desindividuar é tirar o indivíduo da sua característica de ser único e torná-lo uma massa disforme, sem forma. Então, são conceitos meio complexos, mas o que acontece? Então, não é defeito o cristianismo, nem da igreja evangélica, ser multifacetada. Não é defeito ter várias vertentes, não é defeito ter várias tradições, ter vários padrões estéticos. Isso não é defeito. Tem a ver com a própria capacidade da igreja de se mostrar de acordo com aquilo que Jesus propôs no Evangelho. Quando Jesus diz, vós sois sal da terra e luz do mundo, qual é a função do sal? A função do sal é penetrar, conservar, ressaltar o sabor e tudo mais. Então, a igreja não tem que entrar numa sociedade ou num contexto e transformá-lo de modo a formatá-lo ao seu modo. Não, a função da igreja é penetrar o sistema e salgar, ressaltar os aspectos positivos, e refrear os processos negativos. É como na carne, o sal tempera, ressalta o sabor. Então, quando a igreja cristã entra numa cultura, ela precisa ressaltar o sabor. Tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que foi comunicado àquela cultura pela graça comum de Deus, vai ser ressaltado pela igreja. A igreja lá de Atos, aquela igreja que se espalhou pelo mundo conhecido da época, ela tinha essa característica. Nos centros culturais onde ela ia se fixando, ela ia penetrando sem uma perspectiva de tomar o poder e depois transformar o contexto todo à sua imagem. Não existe esse aspecto na igreja cristã lá no seu início. E aí, como o sal também, a igreja, ela refreia todos os processos de putrefação, de apodrecimento, de uma cultura. Então, faz parte da igreja ser aculturada ou contextualizada em alguns aspectos e ser contracultural em vários outros. Então, a igreja cristã sempre vai estar nessa dinâmica de contextualização de algumas coisas e ser totalmente contracultural em outras coisas. E de acordo com a sociedade, com o tempo, isso vai acontecendo e dentro da própria igreja isso acontece entre as igrejas, entre as tradições. Lembrando que igreja é corpo, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma organização, ele é um organismo. Diverso, inclusive. É um organismo. Então, não há... Quando a minha fala, quando eu falo das seitas, de jeito nenhum há uma proposta de uniformização da igreja. Eu não acredito que a igreja tem que ser uniforme. Eu acredito que ela tem que ter unidade. Unidade na sua diversidade. Unidade na sua pluralidade. Mas, inclusive, isso é uma grande questão entre as igrejas evangélicas, especialmente, porque o tradicional vem de uma vertente bem tradicional e o cara que é um neopentecostal, eles divergem culturalmente e divergem também na doutrina cristã. E não há uniformidade nisso. É diferente de você ver uma igreja católica, que o cara... Sei lá, o católico e o católico... Aqueles mais tradicionais, o anglicano. É, tem vários... Eles são católicos. Não, não. O anglicano não é católico. O anglicano é protestante. É. Qual que é o católico? O católico... Qual que é o nome daquilo? Você tem o catolicismo romano, você tem o catolicismo ortodoxo... É o ortodoxo. Isso. E você tem o... A igreja copta egípcia. Aí você tem os... Assim, a igreja católica, ela tem unidade. No sentido assim, ela é uma organização única e ela... Todas as igrejas católicas romanas respondem ao papado. Só que na prática isso não acontece. Dentro do catolicismo, eles também têm várias vertentes. Eles têm até um neopentecostalismo católico, que é a igreja carismática. Que é um tipo de neopentecostalismo. Até entre a igreja carismática católica, você tem vertentes mais moderadas e vertentes mais místicas. Então, isso é do ser humano. Não tem como mudar isso. Se você pegar uma torcida de futebol... Eu sou de Santos e sou santista, né? Até dentro da torcida do Santos, você tem uma torcida mais radical, mais... No grupo de Jesus existia uma dissidência, né? Sim, totalmente. Isso é típico do ser humano. Dentro de uma casa, você tem... O seu pai tá aqui, né? Você tem um filho de um jeito, um filho do outro jeito, um filho do outro jeito. Cada um desses filhos vai formar a sua família. Daqui a duas, três gerações, cada um desses ramos foi pra um lugar totalmente diferente, gente. Querer fazer com que isso não aconteça é tentar fazer da igreja uma Coreia do Norte. Sistema totalitário. Você pode ver que toda igreja que é totalitária, ela vai repetir esse padrão de qualquer regime totalitário. Que é trocar os símbolos cristãos pela logomarca comercial da igreja. Fazer com que o povo tenha uma linguagem muito particular. O jeito de vestir muito particular. Os costumes que só fazem sentido dentro daquele contexto. Mas assim, eu não acredito que toda igreja neopentecostal é uma seita. Porque uma seita, ela tem algumas características específicas. São várias. São as principais. Os principais, por exemplo. Toda seita é construída em cima de uma figura muito forte de um líder carismático do tipo guru. Ele precisa ser a última instância pra tudo. A denominação. Então, eu costumo dizer que a igreja neopentecostal, ela tem dono. Geralmente atende pelo título de apóstolo, ou de bispo, ou de pastor. Ah tá, uma figura viva. É. Quando eu falo isso, porque... É, mas quando eu falo isso, porque, por exemplo, se a gente levar em consideração que Jesus fez homem, enfim... Sim. Né? O cristianismo vai nessa direção. Ele é a resposta pra tudo, né? No caso do cristianismo. Mas o homem sempre procurou, né? Desculpa, até se contar. Mas o homem sempre procurou, até biblicamente falando, uma figura em quem olhar e falar, cara, vai lá, resolve essa parada pra mim, e eu quero ficar aqui mais quietinho, e deixar o meu, o meu, assim, low profile mesmo, sabe? É. E a gente vê isso muito nas igrejas. A gente participou de várias, e é o pentecostal e tal. Existe essa figura mítica mesmo, de, ó, esse cara chegou, porra, ó, pessoal, cuidado aí, vê o que vai falar e tal. Assim, existe, teologicamente falando, né, o homem, ele é um ser criado, é uma criatura. Sim. E a criatura, ela, não é a criatura quem diz quem a criatura é. Quem diz quem a criatura é é o criador. Então, o homem, ele foi criado pra se relacionar com o seu criador. Olha pra, pra, o conceito cristão sobre Deus, Deus é uma comunidade, ele é uma trindade, pai, filho e espírito santo, né, é a pericorese. Então, o pai, ele ama o filho, né, esse é meu filho amado e quem me compraso. O filho ama o pai, vai dizer, eu vim pra fazer a vontade do meu pai, né, e o pai e o filho enviam o espírito santo, o espírito santo revela. Então, assim, essa relação entre o pai e o filho e o espírito santo, a trindade, né, essa comunidade onde eles são tão, tão, é, um, né, que eles estão ali e você não tem, não são três, são um, né. Então, da mesma forma que Deus é uma comunidade, Deus criou o homem pra se relacionar com Deus. E uma das consequências da queda do homem, segundo a teologia, é esse vazio existencial que só pode ser preenchido plenamente com o relacionamento com Deus. E aí, como nós estamos esvaziados desse relacionamento com Deus, nós buscamos essa figura de Deus em quase todos os lugares, né. O Freud, ele vai dizer que a busca é pelo pai, né, pelo pai. Então, nós buscamos sempre esse Deus e parece que tem instalada na nossa mente, no inconsciente, essa nossa identificação pela figura mítica, pelo herói, né. Quem já leu o Joseph Campbell, né, o herói de Mil Faces, sabe disso. Você tem aquela, por isso que a gente se emociona quando nós assistimos um filme de herói. De filme, Marvel. É, eu assisti antes de ontem com meu filho em casa o novo Top Gun, né, a gente se emociona. É, aquela jornada do herói, né. Todo filme é igual, né, o herói sempre é levado a um limite, um momento ali onde não tem volta e lá no final uma coisa acontece. Mas até a história de Jesus, ela é uma história meio heróica. Total. Né, se você olhar Campbell, ele cria a rodinha lá da jornada do herói e Jesus passa por todas elas, né. Então, você sabe que o Jordan Peterson se converteu a fé cristã por causa disso, porque ele é um psicólogo, né, especialista no Jung, né. Tanto é que ele escreveu o mapa do significado e aí ele tinha todo esse conhecimento e era ateu, né. E aí ele passou por uma crise pessoal muito violenta, porque a esposa dele faleceu de câncer, sendo que a esposa dele era aquela menina que ele era apaixonado desde adolescente, né. Ela era vizinha dele, ele se apaixonou por ela com 10, 12 anos de idade. Depois, quando ficou adulto, teve coragem, se tornaram namorados, casaram, ou seja, a mulher da vida dele. E ela morreu, ele desceu num abismo existencial profundo e lá ele percebeu que o mito, né, essa nossa conexão com a necessidade do mito, né, do herói, de preencher essa lacuna paterna, ele percebeu que aquela história de Jesus não poderia ser só uma história. Ele percebeu que é algo tão perfeito que transpassa ao natural, né, pra ele se evidenciou como uma coisa sobrenatural. E aí ele se converte ao cristianismo. Então, sim, nós temos Jesus Cristo, é essa história perfeita de um herói perfeito, né, e que preenche e responde, tão perfeito que não poderia ter sido inventado pela mente humana. Então, a grande diferença, o cristianismo está fundado sobre a ideia de que a figura de Jesus Cristo, ela é histórica, e tudo aquilo aconteceu de verdade, né, e há mais, há mais evidências históricas acerca da vida e da historicidade de Jesus do que sobre outras, tantas figuras que nós... Essa é uma base para a área, inclusive. Mas eu acho que a verdade de que Jesus existiu, independente de religião, eu acho que ela é bem aceita por quase todo mundo. Ela é bem aceita por quase todo mundo. Agora, até voltando aqui no ponto da seita, tá, é... Quando, então, que a figura desse Jesus, que é pregado pelas religiões cristãs, né, todas elas, os protestantes e os católicos e tal, quando é que as pessoas, então, se afastam? E o motivo é, por conta dos líderes, e aí, quem são os donos dessa seita, né, você fala que são donos, ou porque, de fato, elas se afastaram por qualquer outro motivo. O que a gente vê no que você fala bastante é que eles se afastam justamente porque existe um líder enxotando as pessoas para fora da igreja ou para fora do relacionamento com Deus, certo? É, é o seguinte, como eu estava falando, né, a seita, ela tem um guru, mas ela tem outras características também. Uma das características muito fortes da seita, que é, assim, a característica que a gente usa para dizer, não, isso aqui é uma seita. É quando aquela igreja ou aquele contexto, né, que nem toda seita é igreja, né, é quando aquele contexto diz assim, olha, você não pode ouvir o que é dito fora. Você não pode ouvir... Limita. É, ó, nós temos, a nossa igreja aqui tem a revelação do céu. Tem várias igrejas, assim, no Brasil, algumas mais, com essa prática mais recrudecida, outras não. Mas algumas igrejas chegam ao ponto de dizer assim, ó, só nós temos a revelação completa acerca da verdade bíblica ou acerca da vontade de Deus. Quando a igreja tem essa declaração oficial, a gente pode dizer, isso é uma seita, tá? Uma característica que pode... Independente das outras, né? Algumas igrejas, algumas igrejas não subscrevem isso oficialmente. Você vai entrar no site dessa igreja, ela vai dizer que ela pertence a uma tradição, blá blá blá, mas na prática, para os seus membros, elas ensinam isso, tá bom? Uma que faz isso é a CCB, Congregação Cristã do Brasil. Agora, nós somos primos, né? Pra eles, né? Tem isso, né? A CCB, pra quem não sabe, ela é uma igreja pentecostal da primeira onda pentecostal. Ela se chamava, se chama fora do Brasil, Igreja Pentecostal Italiana. E aqui no Brasil tem esse nome, Congregação Cristã do Brasil. Eles não são oficialmente, não se consideram oficialmente, a única igreja que conduz a salvação. Oficialmente não, mas isso é amplamente disseminado entre os membros. Agora, tem outras igrejas, muitas delas, as neopentecostais mais moderninhas, que o apóstolo ou os pastores dizem o seguinte, ó, você não pode ouvir ninguém que a gente não recomenda. Se a igreja não recomenda, você não pode ouvir. Então, se você é aqui da nossa igreja, você tá ouvindo... Só um parênteses sobre isso, pastor, que é o seguinte, algumas pessoas mandaram mensagem no privado e tal, queriam mandar, mas houveram alguns boatos de que os pastores não deixavam ele assisti-lo. Pois é. Não estamos de brincadeira não. Não, não estou brincando não, é papo sério. Eu sei disso. Aí falou, puxa, vocês vão divulgar o nome quando mandar a pergunta? Falei, cara, a gente divulga, porque a gente quer dar o crédito pra quem tá perguntando. Então não vou perguntar. Sim, meu conteúdo é proibido em várias igrejas neopentecostais. Mas por quê? Porque todas essas coisas que eu falo, elas são muito, muito óbvias. Eu só tô falando óbvio, gente. Eu não tô falando nada profundo. Complexo de entendimento que você precisa... Tudo que eu falo é óbvio. Eu não tô trabalhando... Não, eu tenho uma revelação do céu. Não, descobri uma coisa nova que ninguém sabia. Tudo que eu falo é óbvio. Uma pessoa chega pra mim e fala assim, olha, você acha certo? Meu pastor não deixa eu ouvir você. A primeira pergunta que eu faço, qual a tua idade? Qual a tua idade, irmão? Não tem personalidade, não? Eu tenho um pai de cinco anos, né? Quantos anos você tem? Olha, pastor, meu pastor não deixou eu fazer faculdade de teologia. Porque em igrejas tipo seita, você não pode estudar fora da denominação, né? Ah, você tem que fazer um curso da denominação. Aí eu pergunto, qual a tua idade? Qual a tua idade, irmão? E tem uma outra vertente também, que eu já presenciei, que é a seguinte. Ó, você vai estudar teologia? Vai ficar frio, hein? É. Vai perder ali o... Eles dizem a letra mata. É, é. A letra mata. É entender o espírito da letra. Porque é o seguinte, toda lei tem uma origem. Sim. Uma essência. Por exemplo, imagina que você tá parado com o carro, estacionado, esperando a sua esposa. Chega o guarda e diz, tá multado. Por quê? Tá sem cinto. Você vai falar. Guardado, guarda. Seu guarda, eu tô estacionado. Ele vai dizer, não, mas a lei diz aqui, ó. Tá sem cinto. É multado. Ou seja, ele tá aplicando a letra sem o espírito. Ou seja, sem o motivo pelo qual aquela letra foi escrita. É isso que Paulo tá falando. Você aplicar uma regra desassociada do porquê aquela regra foi criada, você tá aplicando uma distorção. E Jesus tratou isso o evangelho inteiro, né? A parábola do bom samaritano é isso. Porque o sacerdote, o levita... Quem é o bom samaritano, né? Quem é o cara que... Porque o sacerdote, o levita, que passam de lado quando aquele homem está caído no caminho, eles estavam servindo e seguindo a letra. Perimonialmente... Eles estavam corretos. Estavam corretos. Porque eles estavam ao caminho do templo, eles iam servir o templo na sua vocação, né? Um como sacerdote, outro como levita. E se eles tocassem num defunto, eles não sabiam se estava defunto ou não. Então, morto ou não, mas teria que ir lá verificar. Corria o risco que fosse uma pessoa morta. Então, quem tocasse uma pessoa morta estava impuro cerimonialmente por um certo período. Se eu não me engano, de sete dias. E o que acontece? Naquela época, haviam mais sacerdotes e levitas do que turno no templo. Alguns sacerdotes e levitas levavam 20 anos para ter a chance de ir servir no templo. Então, até se você se colocar no lugar dele, você vai dizer assim, poxa, talvez eu até eu também não acudiria. E aí Jesus se coloca na posição do samaritano, que é um povo cerimonialmente impuro, porque eles eram um povo miscigenado, descendentes das dez tribos do norte de Israel, ou seja, eram judeus mestiços, e eles tinham um culto paralelo. Lá no Monte Jerizim, eles tinham uma cópia do templo judaico e uma cópia do culto judaico. Então, o judeu considerava o samaritano um profanador. Então, Jesus se coloca nessa posição, olha, eu sou o profanador, mas o profanador que só corre. Então, Jesus está mostrando assim, olha, a letra, a aplicação da lei, da palavra de Deus, porque a lei mosaica era a palavra de Deus, a aplicação da palavra de Deus, sem o espírito ou o sentido dessa palavra, isso mata. E não mata o morto lá, mata o sacerdote e o levita. Só que, infelizmente, gente, a gente está falando de algo que é um pouco sofisticado para a compreensão. E aqui no Brasil, a gente tem que levar em consideração que somos um povo que não sabe ler e interpretar texto. Tem pesquisa que diz que só 8% da população brasileira é plenamente capaz de ler e interpretar um texto complexo. 8% E arrisco que o número também não é muito maior daqueles que conseguem ler e ler, não a leitura funcional, né? Agora, rapidinho, porque ele falou sobre um ponto interessante. Quando a gente fala sobre Jesus, o bom samaritano e tal, eu fico pensando assim, Jesus era judeu, Jesus seguia a lei e a gente sabe que é Jesus, a lei e tal. Em que momento, porque eu não identifico, mas em que momento que Jesus trata algum tipo de pauta moral? Porque, até mudando um pouquinho de assunto, porque a preocupação que eu tenho é que, assim, a pessoa lê e não consegue compreender quem era a pessoa de Jesus ou como ela se comportava. E pode ser que fique dificultoso mesmo, porque ele era um judeu, ele tinha que seguir algumas tradições, alguns ritos, ou todos. E ele se depara com vários momentos ali onde ele precisa dizer, olha, tá, legal, e o sábado? Mas e isso? E aquilo? E são pautas difíceis de serem respondidas. Mas você enxerga, assim, Jesus trazendo algum tipo de pauta moral, como as igrejas muitas hoje fazem, assim? Por exemplo, se você pegar Mateus 19, Jesus reafirma a doutrina judaica acerca do casamento. Mateus 19, ele vai dizer assim, olha, vocês não sabem que Deus, ele ordenou, deixe o homem, o pai e sua mãe, iniciar a sua esposa? Tá lá em Mateus 19. E lembrando que Jesus estava num contexto social, porque Israel era um povo controlado pelo Império Romano. O Império Romano era um povo com uma moralidade completamente diferente da moralidade judaica. A moralidade judaica era monogâmica, heteronormativa e tudo mais. E Roma era o contrário, era aquilo que todo mundo conhece sobre Roma. E você tinha muito judeu helenizado, muito judeu romanizado. Inclusive, o Jesus, quando chama os seus discípulos, um deles é um publicano, Mateus. O publicano não era só um cobrador de impostos, ele era alguém que trabalhava para Roma e que estava aculturado a Roma. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus usa o publicano para servir de contraste a um fariseu. E ele diz no final da parábola, quem foi para a casa justificado foi o publicano. Mas olha só, tem uma nuance aí. Jesus chama na parábola, ele trata com um fariseu publicano. Ele diz assim, Enquanto o fariseu dizia, olha, acho que se não me engano é Lucas 14. Enquanto o fariseu falava assim, Senhor, muito obrigado porque eu sou um fariseu, não sou que nem esse publicano aqui, pecador. Obrigado porque eu sou um fariseu. Jesus disse que o fariseu foi para casa sem ser justificado. E pega o publicano. E o publicano diz, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. Mas Jesus diz, o publicano foi para casa justificado. Mas Jesus não diz, o publicano não é pecador. Então a diferença que existe entre todo esse momento cultural que a gente vive, você tem forças tensionando a figura de Jesus. E essas forças se retroalimentam. Quanto mais uma puxa para cá, mais outra puxa para lá. Mas na verdade, Jesus nem é o moralista dos tradicionais, porque Jesus tem uma postura muito clara com relação ao acolhimento do pecador. Mas ele também não é o Jesus de pelúcia da cultura pós-moderna que relativiza tudo que é pecado. Vale tudo. Não, ele chama de pecado tudo que é pecado, tudo que contraria a imagem do Criador no homem. E Jesus também fala sobre destino eterno de quem não escolheu servir ao Senhor. Então você tem ali, na verdade, Jesus se estivesse vivo hoje, estaria... Porque assim, a galera mais moderninha que pinta Jesus como um hippie vai dizer, vai dizer, né? Os tradicionais matariam Jesus. Não. Na hora de pôr Jesus na cruz, todo mundo se uniu. Entende? Todos eles se uniram na hora de pôr Jesus na cruz. E você não pense que a massa achava que Jesus era bonzinho. Ninguém crucifica uma pessoa boazinha. Não tem como. Você crucifica uma ameaça. Então Jesus era uma ameaça. E se Jesus estivesse vivo aqui hoje, ele era uma ameaça ao modo de vida do religioso moralista e ele seria uma ameaça ao modo de vida do pós-moderno liberal. Ele seria crucificado por ambos. Porque Jesus é Kyrios, é Senhor. Ele não pede autorização. Como eu disse, não é a criatura quem diz quem a criatura é. Quem diz quem a criatura é é o Criador. Então assim, nós partimos do princípio, na fé cristã, que Deus é Criador. Se Deus é Criador, ele diz quem a criatura é. Agora, algumas pessoas vão querer diluir isso e tal. Entendo os motivos, entendo todo o contexto. Eu sempre me coloco em uma posição de dialogal. Sim. Embora eu sei que eu vou ser dialogal enquanto ninguém quiser me colocar num paredão. Porque também tem os dois extremos, né? Se você estiver do lado de Jesus, você está indo para a cruz. Não tem outra resposta. Quando você vê alguém sendo muito celebrado, muito celebrado, muito incensado por uma parte da sociedade, você pode ter certeza que esse daí está mais comprometido com aquela camada da sociedade que ele quer agradar do que com a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho. O Di, até complementando, vou passar aqui a pergunta do Di, ele falou sobre a pauta moral. O que a gente vê muito, e eu como cristão, tá? A igreja, e aí eu digo a igreja no geral, é muito mais preocupada com a pauta religiosa de costumes e de a boa decência cristã. Dogmas. A boa decência cristã, vamos colocar assim. Do que de fato com o que importa, certo? Então, vou dar um exemplo. Você tem igrejas preocupadas, por exemplo, se o fulano de tal vai casar ou se não vai casar e tal, pressionando pessoas a casar e tal. E, por exemplo, juntando dinheiro para várias coisas e pessoas passando grandes dificuldades na igreja, com temas muito mais sérios e importantes do que isso. E quando você olha de fora, tá? E eu estou falando com um olhar de fora. Eu vejo televisão, eu vejo grandes líderes religiosos. O que eles estão preocupados são com pautas morais. Só. Só. Você não escuta falar de Jesus? Eu não escuto. Eu. Cristão não consigo ver Jesus em alguns desses líderes pós-modernos ou tradicionais. É. Então, é muito difícil você conseguir, por cristão, olhar para isso e falar, cara, onde eu vou dividir aqui? Onde é isso aqui que está errado e isso aqui que está certo? Porque esses caras dominam o mercado da religião. Sim. Então, mas é porque... Onde que a gente entra aí? A gente entra no seguinte. Quando você está lidando com sutilezas, esquece. Porque a massa não consegue ter o pensamento elaborado. E aí, quem quer liderar a massa vai sempre falar para os extremos. Não é isso que a gente está vendo na política hoje? Sim. Você tem duas figuras que são populistas. Os dois falam com a massa. Ou seja, os dois falam com os extremos. O tempo inteiro. Porque eles sabem que, cada um deles sabe que ao falar com os extremos, eles estão lidando com 30% da população que... É palavra de ordem. Entendeu? Você gritou, eles vêm gritando atrás. É manada. É manada. É o homem massa. Lá do Ortega e Gasset. Então, eles já sabem disso. Agora, tem uma outra parte da população que vai enxergar os tons de cinza. Entre o preto e o branco. Mas esse dualismo, né? Essa coisa maniqueísta. Isso é o nível do ser humano normal, gente. O que muita gente esquece é que o que nos impede de estar andando de quatro é o fato de que a gente nasceu numa sociedade que ensina pra gente as cores, as letras, a fala, segura um garfo, tem que pôr a roupa, tem que tomar banho. Porque a nossa natureza, sem a educação, sem a cultura, sem o ensino, nós somos bicho. E a grande parte da população, ela ainda não teve esse desenvolvimento. Até porque no Brasil a educação é uma coisa muito precária. Precária. Então, seria injusto da gente, a gente querer que todas as pessoas tivessem a capacidade de elaborar as questões de uma forma mais profunda. As pessoas não têm. É por isso que quando elas acham alguém nas redes sociais, elas começam a seguir e compartilhar tudo o que a pessoa diz. Porque elas não sabem dizer, elas não saberiam dizer aquilo, mas elas se sentem identificadas com aquilo. Então, elas pegam, olha, olha o que esse cara tá dizendo aqui, é o que eu penso. Eu penso o que ele tá dizendo aqui. Por quê? Porque embora ela tenha sensações, né, e impressões e emoções, ela não tem a capacidade de transformar aquilo em argumento. Então, ela pega o meu argumento, o teu argumento e ela dispara. Aí, o que acontece? Ela vai acompanhando, ela vai aprofundando, ela vai pegando ali as informações, né. Hoje em dia tem muito o lance da síndrome do Dunning-Kruger, né, que é a pessoa que se acha muito mais inteligente do que ela era. Eu lembro uma vez eu tava assistindo o Mamãe Falei no Flow. Cara, quando eu assisti isso, eu falei, meu Deus do céu, pra onde que a gente tá indo, né? Porque, não sei se tu vai lembrar, ele falou assim, tava ele, o Kim Kataguiri, e o Monarco e o Igor, aí ele falou assim, não, eu pego os autores e os livros que eu sei que eu tinha que ler e eu ouço o resumo, né, o resumo. Cara, eu falei, por isso, por isso que ele foi parar onde ele foi parar. Raso. Entendeu? Raso, né? Porque como é que você quer falar de conservadorismo e tudo mais se você não tem os princípios, os valores e tal, né? Mas esses caras têm hoje muita voz, né, inclusive pessoas rasas com muita voz. E isso também acontece dentro da igreja. O que eu vi e eu vejo muitas vezes, uma forma, eu penso assim, né, a gente sempre discute isso aqui, mas o cara truculento, aquele cara que, ó, eu falei que é pra ser assim e assim acabou. Eu vejo ele em duas situações, né? O cara que tem medo porque não sabe, então eu preciso rebater você antes que você me pergunte um pouquinho mais profundo. E aquele cara que sabe muito e também tem pouca paciência, tem esses dois casos. Agora, na igreja, as pessoas são truculentas, elas exigem que pessoas façam determinadas coisas e essas pessoas continuam lá. Fazer apenas um disclaimer, quando a gente fala a igreja, obviamente não tá generalizando, aqui tem muita gente... Ah, é, exato. Não, 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 lógico. Eu vou dizer o seguinte, ó, uma coisa que eu... Hoje eu tenho 45 anos, né, mas eu comecei a exercer a minha vocação pastoral com 23 anos de idade, eu comecei a pregar com 16 e aos 23 anos eu fui ordenado pastor. Uma coisa que eu jamais faria com um jovem de 23 anos. Jamais faria isso com outro cara. Perigoso. Jamais faria isso. E... É... Um líder, ele é construído com o tempo. E... Ele precisa ter maturidade. Então, assim, a gente tem que entender que, por exemplo, você não vai querer que uma pessoa, de repente que é um pastor numa igreja, de repente numa periferia, e ele não teve nem acesso ao estudo, né, a capacidade ali de aprender a ler, interpretar. Esse cara não vai conseguir interpretar bem a Bíblia sem ajuda. Né, mas ele vai conseguir ali, naquela... Naquele contexto que ele está, ele vai conseguir tirar um cara da boca, ele vai conseguir cuidar uma moça que teve um filho e não tem pai. Então, assim, mesmo com toda a precariedade, ainda faz um bem muito grande pra sociedade. A gente não pode esquecer isso. Por isso que a crítica, ela tem que ser... Por isso que eu gosto de direcionar a crítica pra questão doutrinária e teológica. E também eu sei que a minha crítica, ela não é pra todos. O meu assunto, o meu tema não é pra todos. Eu tô falando pra aquelas pessoas, eu miro. Eu digo o seguinte, que eu tento falar com o Tiago de 15, 20 anos atrás. Porque eu fui um neopentecostal, de cabecinha fechadinha, que tinha aprendido um monte de doutrinas erradas, né? Então eu tento falar com esse cara. Eu sempre miro lá atrás. Tento falar comigo. Um estágio anterior de desenvolvimento. Mas o meu objetivo é tentar despertar essas pessoas que saíram no fim desse túnel e não vem mais alternativa. Esse é o meu objetivo. Porque o que acontece? Hoje, no Brasil, se os desigrejados fossem uma denominação evangélica, seriam ou a maior ou a segunda maior denominação. Você tem mais evangélicos que tem igreja do que muitas denominações gigantescas. Então, a gente está olhando um processo de descristianização ou de pós-cristianismo, como aconteceu na América do Norte e na Europa, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós, como brasileiros, precisamos fazer alguma coisa. Então, na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, essa evasão, porque lá nos Estados Unidos o processo foi outro. Lá nos Estados Unidos, quando houve o pentecostalismo, o pentecostalismo foi uma coisa avassaladora. Ele impediu que a igreja protestante norte-americana sumisse com a igreja protestante europeia. Quando surge o pentecostalismo, e o pentecostalismo, as pessoas não fazem ideia da importância do pentecostalismo. Sem o pentecostalismo, não teria havido a marcha pelos direitos civis do reverendo Martín Luther King. Você está falando de avivamento à Rua Azul. Quando as pessoas falam, olha o que eu vou dizer para vocês, as pessoas falam de pauta de negro, pauta de racismo, é insano falar disso sem exaltar o pentecostalismo. Qual é a organização no Brasil que tem mais líderes negros do que as igrejas pentecostais? Não existe. Entende? E lá nos Estados Unidos, mas tem essa consciência. São muitos. Mas existe essa consciência que existia nos Estados Unidos, por exemplo, com o reverendo Martín Luther King, outro cara. Não existe da mesma forma porque o contexto é diferente. O Brasil é muito mais diferente. Não, é diferente, né? Assim, eu estive nos Estados Unidos em 98 e eu fui numa igreja em Richmond, na Virgínia, uma igreja majoritariamente de negros. Era uma igreja de 3 mil pessoas e devia ter 10 pessoas brancas na igreja. Um deles me hospedou. e eu não fazia ideia. A gente via nos filmes, mas eu era muito novo, eu não tinha ideia aqui. Mas lá, realmente, na maioria dos lugares, você tem uma igreja só para negros e uma igreja só para brancos. Isso não existe no Brasil. Existe diferenças raciais, sociais. Existem. Existem. Eu conheço um rapaz lá em Santos que frequentava nossa igreja e ele morava num prédio lá no bairro do Gonzaga e ele teve que ir na polícia porque não queriam deixar ele usar o elevador social. Isso é coisa de 15 anos atrás. Então, existe no Brasil racismo. Falar que não existe é ignorância. É de otício. É de otício, né? E, assim, quem vem de família como eu que é miscigenada, né? Então, a gente lidou com isso dentro de casa, dentro da família. Porque você tem um primo, que nem no meu caso, eu tinha primos com cabelo encaracolado. Aí, na família, alguém diz, olha, ele tem o cabelo bom, ele tem o cabelo ruim. Então, dizer que isso não existe no Brasil é besteira. Mas, dizer que os evangélicos são racistas, aí já é uma bobagem. Ninguém empodera mais o homem negro no Brasil do que as igrejas pentecostais. Então, assim, o pentecostalismo lá nos Estados Unidos, ele vai ser essa religião dos negros. Porque o William Seymour, que é o catalisador do pentecostalismo, ele era um estudante de um seminário metodista chamado Bethel. E o que acontece? Ele não podia assistir a aula dentro da sala. a sala de aula no seminário era para os brancos. Ele assistia a aula da janela. E aí, ele começa esse movimento e o que era interessante na Zusa Street, na rua Zusa, é que ali começa a ter os cultos com brancos e negros e o fogo descendo. Sim. E os sinais. Aí a gente vai dizer, poxa, mas tudo era do Espírito Santo, não tinha coisa do homem ali. gente, nada, nada aconteceu no mundo sem essa mistura. O próprio Jesus tinha um discípulo que foi o traidor. Então, tudo sempre tem essa mistura. Tem coisas de Deus e no meio tem coisas do homem e às vezes tem até coisas do diabo. Está tudo acontecendo ali. Por quê? Porque nós somos assim. Tem gente que idealiza, quer muita perfeição, essa perfeição não existe. Lógico que você tem que apontar quando uma coisa está errada, quando uma coisa saiu fora, mas dentro de uma possibilidade, né? Nós não somos anjos. Mas o pentecostalismo vai fazer isso pela sociedade, enfim. Então, a gente precisa falar dessas... Nem sei por que a gente foi para esse caminho aí. Mas a gente tem que falar dessa questão das igrejas e dos desvios doutrinários, mas naquele espírito de jogar água suja fora, mas não beber. Entende? Então, assim, eu não sou sectário, mas eu bato aonde tem que bater. Então, assim, nem toda igreja neopentecostal é seita e nem toda igreja neopentecostal é ruim. Agora, eu posso dizer com certeza, a maioria das igrejas neopentecostais são muito parecidas com seitas. Várias delas têm características de seitas e algumas são seitas. Isso a gente pode afirmar com certeza. E agora, por que é tão difícil uma igreja neopentecostal ser saudável? Por conta das doutrinas. As doutrinas vão levar a igreja para o problema, para essa posição de uma coisa que parece muito com um culto estranho. Eu falo para os meus alunos, eu tenho um trabalho na internet de ensino bíblico, e eu falo para eles assim, assistam, por exemplo, aquela série do Netflix, Wild Wild Country. Vocês assistiram? Não vi. Que mostra a história do Bhagwan Hashim que depois vai se chamar O Osho, que é um líder lá da Índia e vai para os Estados Unidos e tal. Você assistiu essa série e a série é um pouco pesada porque na espiritualidade deles orgia era uma forma de culto. O culto é sexo. O culto é culto. Então imagina quanta gente não queria se converter para essa religião. Bombou de americano. Maluco. E aí o que acontece? Se você assistir a série e você observar as dinâmicas de poder ali do Bhagwan, do Osho com os seus principais asseclas e depois as dinâmicas do povo, você vai ver uma igreja. Agora, por quê? Porque essas dinâmicas são humanas. É comportamento de grupo. E não são novas, né? Não são novas. Acompanham a gente desde sempre. Elas acontecem na política. Sim. Mas a busca do poder está intrínseca no ser humano. Exato. Certo? Quando você dá na mão de um ser humano só o poder de decidir sobre a vida do outro, porque é justamente isso que acontece dentro da igreja, você fala se ele casa, se ele não casa, se ele estuda, se ele não estuda, se ele deveria viajar ou se ele não deveria ou se ele deveria aceitar uma proposta de emprego. Mas olha o que eu vou te falar. Olha o que eu vou te falar. Uma das melhores e mais eficientes ferramentas de dominação é a moralidade. Certo? Perfeito. E aí é o seguinte, por exemplo, toda religião não tem uma moralidade, por exemplo, sobre alimentação? Toda. Quem explica isso muito bem é o Jonathan Heidrich no livro A Mente Moralista. Recomendo, quem estiver assistindo. Boa. Tem até um vídeo dele no TED, que é assim, é Origens, Origens Morais ou Razões Morais de Progressistas e Conservadores. Ele explica como funciona a moralidade na mente humana. Aí ele diz o seguinte, numa religião, ele vai dizer o seguinte, que a nossa mente tem uma espécie de cinco faders de moral. um deles é a pureza, por exemplo. Pureza, justiça, santidade, não lembro, são cinco. Aí ele vai dizer, um deles é a pureza. Então, nós temos essa relação, nós avaliamos os outros com relação à pureza. Isso tem um sentido de autopreservação, né? porque eu preciso, se eu identifico em você, de repente, um mau cheiro, pode ser uma contaminação de uma coisa que pode me matar. Então, essa nossa sensor com relação à pureza é um instinto de autopreservação. Só que aí o Jonathan Heide vai dizer o seguinte, na religião, esse fader de pureza vai dizer o seguinte, olha, você não pode comer tal animal como o judaísmo, não pode comer carne de porco. E tinha uma razão prática para isso, por que você acha que o judeu era um povo pequenininho, fraco, e sobreviveu e outros povos que eram fortes foram extintos? Porque os judeus tinham essas regras. Comiam pouco. Comiam pouco, tinham a circuncisão que evitava uma série de infecções genitais, tanto no homem quanto na mulher. Tinha várias leis cerimoniais na Torá, ensinava até a enterrar as fezes. Isso foi fazendo o judeu mais fraquinho, e é sobrevivendo e os povos poderosos ao redor, na orgia, na bagunça, eles iam desaparecendo pelas próprias consequências da vida, da existência, da biologia, pestes, pragas e tudo mais. Só que aí o Jonathan Harit vai dizer o seguinte, a religião tem um fader de pureza relacionado à alimentação. Eu citei como exemplo a carne de porco. Ele vai dizer, na política, na ideologia, também, porque tem os veganos. Entende? Pra toda, todo excesso moralista religioso, tem excessos moralistas na ideologia. E a ideologia usa a moral pra controlar igual a religião. E a força, né, inclusive. Mas a religião... Aí quando você diz assim, ah, o religioso é hipócrita. Por quê? Porque professa uma moral que não vive na intimidade. E o ideológico também não? Igual. E o político também não? Igual. Agora, tem uma coisa a mais. Os caras falando contra o capitalismo tomando vinho de 50 mil reais. Fazendo protesto com o iPhone de 15. Mas não tem uma coisa a mais dentro da religião de poder. E veja, as pessoas normalmente quando chegam na religião, cara, eu tenho uma história de uma pessoa que trabalhava com a gente e tal, e essa pessoa precisava de acolhimento. E ela encontrou por indicação, ah, vamos na igreja e tal, pô, vai te ajudar e tal. E era esse o motivo principal, né? Mas a manipulação da vida por conta da falta de conhecimento ou maldade mesmo da gestão daquele local adoeceu mais essa pessoa. E aí um dia eu conversando eu falei, cara, mas por que que você continua? sabe? Deixa eu te falar, na minha visão igreja é acolhimento. Se você não tem foge desse lugar. Porque se não for, Jesus era o ponto só de acolhimento. E era a mensagem, você pode vir, tá cansado, tá fadigado, pode vir. E esses caras têm esse poder de manipular essa galera pra continuar doente. Por que? Subjugado, eu continuo sobre a minha égide, né? Agora, como que o cristão, e aí voltando agora pro cristão, não mais pros líderes, como que o cristão consegue essa liberdade de olhar e falar, não, peraí, sei que é conhecimento, mas como adquiri-lo? Porque se eu não posso ouvir nenhum cara falar sobre alguma coisa, como fazer isso? Eu, na carta de Paulo aos Efésios, eu acho fundamental, né? que é pra mim um dos princípios que me norteiam na minha vocação, que é o seguinte, Paulo diz o seguinte, que Deus chama, Paulo fala assim, ó, Deus chama uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, aí ele vai dizer, a fim de, aí ele vai começar a falar do aperfeiçoamento, da vocação, do serviço, né? Ou seja, a liderança cristã, ela deve, ela deve trabalhar para a emancipação do indivíduo. Então, a proposta religiosa é sempre, sempre que você pensar no que está errado, a figura é uma torre. Qual que é a proposta? A torre de Babel era o quê? Está lá, Gênesis 11. O Nimrod, que é o cara que idealiza a torre, ele diz assim, passamos uma torre para fazer, tornar célebre o nosso nome, uma torre que toca os céus, para tornar célebre o nosso nome. Olha como a Bíblia é fantástica nessa questão de estabelecer ali uma figura arquetípica, um símbolo que vai... Então, o que é uma torre? A torre é o seguinte, a gente vai construir um prédio aqui. Eu sou líder, eu estou sempre no topo, porque ela vai tocar o céu. Toda religião tem como proposta tocar o céu, alcançar o céu, certo? Vamos dizer que nós somos aqui os arquitetos da torre e a gente está subindo. Vai chegar uma hora que a torre vai ter que parar, não dá para... Não tem como. Uma hora vai cair. Aí você vai virar para mim e falar assim, poxa, mas a gente não estava construindo a torre. E como é que a gente vai falar agora para o pessoal que tem que parar? Nós não chegamos no céu ainda. Aí eu ia falar, eu ia dizer para vocês, não, a gente coloca uma porta aqui entre o nosso último andar e o penúltimo e a gente diz que daqui para cima é santo, mais santo. Ninguém pode entrar, quem entrar aqui vai morrer. E aí a gente vai dizer o seguinte, que nós chegamos no céu e tudo que eu falar que Deus está me falando, eu vou dizer para eles que Deus está me falando. toda religião é isso. Olha que interessante, quando você olha para o judaísmo e você olha o judaísmo e todos aqueles rituais do judaísmo e tudo mais, você olha para o judaísmo e fala, poxa, mas o judaísmo, por que o judaísmo, se tudo era Jesus, se tudo era a nova aliança, por que o judaísmo matava os animais, tinha aqueles ritos, tinha os sacerdotes e tudo mais. É porque é o seguinte, a gente está aqui hoje no século XXI, uma sociedade totalmente cheia de asepsia, tudo para nós aqui é limpo, a gente usa, se você pegar uma infecção você toma um antibiótico e você sarda essa infecção, normalmente, lógico que há exceções. Se você voltar 3, 4 mil anos atrás, a humanidade era a barbárie. Você não precisa nem ir muito longe. Não precisa ir muito longe, mas assim, naquela época, não havia nenhuma civilidade. Talvez na Grécia estava começando alguma coisa ali. Então, assim, era normal dentre os povos, os pais, por exemplo, sacrificarem os filhos. Aqui na América Central, quando os espanhóis chegaram aqui no Montezuma, eles tinham um ritual de cravar, o cara deixava as unhas tão afiadas que ele cravava a mão no peito da pessoa que ia ser sacrificada, geralmente uma virgem, e já arrancava o coração. Os incas? Um dos povos, um desses povos aí. Montezuma, se eu não me engano, é o Azteca. Tem o retrato dessa cena que você está falando até no filme do Indiana Jones. isso é muito retratado, é muito retratado. Então, isso era o normal de toda a humanidade. Todas as tribos, os povos... Até lá tinha, que era o culto a Moloque. Exatamente. Então, quando Deus pega o judeu, pega o judeu, diz assim, olha que interessante, todas as religiões em volta dos judeus tinham sacerdotisas. como é que se prestava culto em religião que tinha sacerdotisa? Sexo. Sexo. Tanto é que na igreja de Corinto, Paulo tem que lidar com isso, manda até as mulheres, fala que as mulheres não podem falar, usar o véu, e manda elas usarem o véu. Então, o que acontece? No judaísmo não tem sacerdotisa. Por quê? Porque se põe sacerdotisa no judaísmo, poderia acontecer do judaísmo repetir o padrão das sociedades à sua volta, porque não existe um povo que é hermético, você recebe estrangeiro, colar de balde, colar de balde, colar de balde, então quando você olha para o que é a Bíblia, o Velho Testamento, olhando a perspectiva histórica e o que aconteceu que tinha ao redor, você vai falar, isso aqui é muito sofisticado, isso aqui é muito evoluído por os padrões. E abrupto, né? Sim. Para quem está em volta, né? Exatamente. Então, a gente precisa ter essa contextualização. Se você não tem essa contextualização, você começa a usar a Bíblia como letra, 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 letra e não entende o espírito. Mas o que acontece aí, no caso que você estava comentando, é que é o seguinte, Babel, toda religião, toda... Não precisa nem falar de religião, imagina uma grande empresa, um Google, uma Apple, é a mesma coisa, gente. você vê que as empresas hoje em dia, elas não vendem produtos, elas vendem emoções. Elas vendem sensações. Experiência. Experiência, branding. As empresas hoje, elas são muito parecidas com a religião. O marketing, basicamente, é aplicar princípios de religião, crença e fé metafísica em negócio e produto. O marketing é basicamente isso. É isso. Então, quando a gente olha para isso, a gente vai entender que, naturalmente, nós, seres humanos, respondemos a certos estímulos e aí que entra o que você estava falando. É um lance interessante aí. Existe uma parcela da população, de 2 a 4% da população, que nasce com os equipamentos psicológicos para dominar as pessoas mais frágeis. eu estou me referindo aos psicopatas. Questão genética mesmo. Os especialistas vão dizer que no passado eram 2%. Hoje, a sociedade está tão se deteriorando que já está dobrando essa quantidade. E o psicopata é o tipo de pessoa com maior facilidade a chegar num posto de liderança religiosa. Inclusive, liderança religiosa é o trabalho predileto de um psicopata. narcisista cheio de coisa. Porque ele consegue misturar tudo. E o psicopata não tem empatia. Então, para ele ficar mexendo nas pessoas como um tabuleiro de xadrez é tranquilo. E vou te falar o pior. As pessoas gostam. É útil para elas. A maioria das pessoas querem chegar numa igreja, sentar e receber palavras de ordem. você se abstrair da responsabilidade de tomar decisões. Tomar decisões é uma das coisas que mais cansam a nossa mente. Você sabe, né, o... como chama o dono do Facebook? Mark Zuckerberg. Ele está sempre vestido igual. O Obama fazia a mesma coisa. Por quê? Para poupar o cérebro daquelas decisões de escolher a mesma camiseta, a mesma tênis, a mesma calça. Então, as pessoas chegam na igreja e elas... Palavra de ordem, a visão ministerial, né? Steve Jobs também. Então, isso é cômodo para o ser humano. Às vezes, tem gente que entra em contato com o meu conteúdo e depois vem me dizer pastor, está me dando ansiedade, estou pensando por que eu fui prestar atenção no que você estava falando. Eu queria voltar para a minha ignorância. A ignorância é uma bênção, né? Acontece, acontece. O Napoleon Hill também fala alguma coisa a respeito de... A gente fala muito aqui porque a gente lê algumas coisas, mas ele fala sobre essa dificuldade de... E que o... Você ser dominado, você ser dominado por vários pontos e passa todos por decisão. Então, tipo assim... Ele fala que o alienado, no livro do Mais Pátio que o Diabo, ele fala que o alienado é o que ele mais domina. É o mais fácil de se dominar. A dificuldade de você realmente falar, olha, é essa a minha opinião e eu acredito nisso e eu vou fazer isso aqui. O conteúdo mais antigo sobre esse tema é a alegoria da caverna do Platão, né? Que o Platão está falando sobre isso. Na verdade, todos nós, né? Nossa mente é a nossa caverna, é a nossa bolha, é a nossa matrix. Nossa mente é a nossa capacidade de compreender, ler a realidade. Então, dentro da nossa mente, a gente cria a nossa realidade e a gente cada um tem as suas sombras sendo projetadas na parede. Um lance interessante da alegoria da caverna do Platão é que ele diz que quando e assim, as pessoas estão ouvindo a gente, todo ser humano tem obrigação de conhecer, né? Esse conteúdo, né? A alegoria da caverna é um conteúdo universal. Anota e lê. Sabe quando eu tive contato com isso? Eu era criança, tinha a turma da Mônica e direto, eles repetiam essa história, tem uma história do Piteco, tem na internet, o Piteco, dentro da alegoria da caverna de Platão sendo vivenciada pelo Piteco e eu lembro que direto em Almanac da turma da Mônica repetia a história. Eu gostava muito de ler a turma da Mônica e eu lembro, instalou em mim essa compreensão por causa da revista da turma da Mônica. Leito louco, né? Leitura é tudo. Leitura é tudo. E aí, você pega, por exemplo, ali o próprio filme da Matrix, né? O Morfeu vai avisar para o Neil, ele vai dizer assim, ó, as pessoas vão morrer para não saber essa verdade. E quando você está na caverna, na alegoria do Platão, a hora que você sai, a primeira reação é a dor nos olhos. Leva um tempo para você, conseguir interpretar o que foi iluminado depois de você ter existido a vida inteira na penumbra. Então, isso acontece com todas as pessoas. E o mais louco de tudo isso é que o Evangelho é um chamado para essa luz. Porque Jesus declara eu sou a verdade. Então, se ele diz eu sou a verdade, ele está dizendo eu sou a exata expressão da realidade. o que vocês enxergam da realidade é o que cada um de vocês consegue compreender. Mas eu sou a verdade em toda a sua completude. Eles conheci o Evangelho e conheci a verdade. Deixa eu ler umas aqui, porque tem uma galera mandando chat aqui. Eu não posso dar uma moralzinha para quem está aqui. Tem uma galera difícil de falar todo mundo. Vamos ler as perguntas. você vai falando eu vou comendo churros. Vai, vai, vai. Tranquilo aí. Vai comendo. O Joãozão quer aí. Esse negócio branco aqui o que é? Molho de alho. Ah, então não é para os churros. Não, não. É para o molho. Quase que eu pus os churros no molho de alho. Cara, tem uma aqui. O João, conversida dos Estados Unidos, um amigo nosso, mandou várias mensagens. Tamo junto, João. João, tamo junto. Tem uma pergunta aqui. Fala para ele descrever mais características e seitas que a gente parou naquela do a inicial. Essa é a principal. A gente falou duas. A gente falou duas, é. Essas eram as duas principais e tal. Aí alguém pediu para você dar mais alguns elementos porque é legal isso que as pessoas provavelmente estão tentando buscar identificação nas... Na onde estão, né? A gente vai olhar para aquilo e falar cara, será que isso aqui é? Será que não é? Acontece muito isso aí. É. E o nome dela é Vilma Barros. Depois a gente vai ler do Instagram que a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Eu acho que não é Vilma, tá? É o Vilma mesmo. Eu acho. O Vilma, é. Seu bem me recordo. Seu bem me recordo. No meu Instagram eu tenho vários posts que eu listo essas características. Vamos lá. Primeira, o guru tem que ter o catalisador. Geralmente ele é um psicopata ou alguém com traço de psicopata. Se ele não for psicopata tem traço de narcisista. não estou dizendo que todo líder de igreja é psicopata. Eu estou dizendo que geralmente o líder de uma igreja do tipo seita é. Esse cara ele não tem nenhuma empatia. Ele dá a ordem, causa o mal sem nenhuma dor na consciência. Ele mexe e manipula as pessoas ao seu gosto sem nenhuma crise de consciência. se necessário pune. Sim. Normalmente. Geralmente. É bom a gente falar porque às vezes tem alguém em casa que identifica. Eu tenho um caso na minha família uma tia da minha esposa passou 30 anos dentro de uma fazenda interior de São Paulo dentro de uma seita neopentecostal que foi muito famosa nos anos 90 e virou essa sociedade paralela dentro de uma fazenda e com mais de 80 anos de idade teve que ser resgatada pelos filhos porque fazia trabalhos forçados e era punida fisicamente. Teve um caso essa semana que foi divulgado inclusive pela Globo no Fantástico que era uma seita religiosa em Manaus diversas acusações disso. Manaus tem bastante por conta da cultura local. E também por ser uma metrópole afastada separada geograficamente. tem muita característica muita igreja tem uma cultura muito sui generis lá de evangelicalismo neopentecostal bastante. Agora outras características além do guru a seita ela vai ter um campo semântico muitas expressões típicas só da seita agora isso é uma coisa que surge até dentro de família uma questão humana isso as pessoas tem que entender são comportamentos típicos de grupo mas nas seitas potencializado de uma forma negativa porque até dentro da nossa família a gente tem expressões da família coisa nossa só que na seita tem muito essa linguagem interna outra coisa o chamado bombardeio de amor você é muito amado quando chega a hora que eles percebem que você está capturado aí é chicote entende então é muito porque você vai ser muito amado para que esse amor excessivo se torne uma dívida porque na cultura até compartilhei hoje um vídeo muito legal do Estevam Queiroga que é um cantor muito legal me mandaram um vídeo dele no direct eu falei poxa esse assunto aqui com certeza eu vou falar nos podcasts e eu compartilhei porque todo líder abusivo ele vai te dar uma dívida impagável então o líder de seita vai falar assim poxa você era um viciado você era um drogado sua família estava destruída sua família estava destruída e é assim que você me agradece me retribui são desleal inclusive deixa eu falar uma coisa aqui assustador que eu vou falar aqui agora se vocês quiserem fazer um corte esse aí já é o momento é o livro mais assustador evangélico que eu já vi na minha vida é um livro chamado lealdade e deslealdade escrito por um médico que também é líder de uma igreja que lá que é de Gana lá em Gana ele é incensado pela igreja local como se ele fosse um pai esse cara escreveu esse livro esse livro hoje é um dos livros evangélicos mais vendidos do Brasil a maioria das seitas igrejas do tipo seita seitas igrejas tipo seita igrejas com características de seita e igrejas no caminho de seita organizam seminários congressos cursos adultos pessoas adultas são obrigadas a estudar esse livro fazer resumo como forma de demonstrar que foi né bem doutrinadinho pelo livro esse livro é o seguinte ele vai dizer entre outras coisas vai dizer o seguinte ó se vocês identificarem alguém no meio da igreja que tem alguma crítica contra alguém ele vai dizer é um quinta coluna quinta coluna é um nome que se dá no contexto militar quando você tem um agente infiltrado dentro do país inimigo então trata como inimigo aquele cristão que tem de repente uma opinião divergente né estão pregando alguma bobagem lá e aí ele está dizendo opa peraí nós somos irmãos somos cristãos mas o apóstolo eu li aqui não está batendo está passando o limite isso aqui não está na bíblia então esse cara que é para ser perseguido silenciado humilhado e abertamente como se isso fosse um comportamento virtuoso do líder e das pessoas que eu fiz uma live eu tenho uma live no meu youtube meu youtube é pequeno ainda espero que cresça depois de participar aqui com vocês vai crescer mas eu tenho uma live que se chama lealdade deslealdade refutado onde eu pego o livro e faço uma refutação do livro é assustador se vocês pesquisarem no youtube vocês vão ver inúmeros desses apóstolos neopentecostais pregando esse livro esse livro hoje é uma febre no Brasil ele já foi indicado pelo Silas Malafaia pelo Felipe Valadão eu acho que até eles nem leram sabe alguém falou ah indica aí tal do amigo nosso possivelmente não possivelmente nem leram porque uma pessoa sadia em hipótese nenhuma que lê um livro desse na hora vai dizer opa isso aqui é quase um um manifesto pra um sistema totalitário é quase um manual de como criar uma Coreia do Norte demoníaco só que é o seguinte hoje talvez seja o livro mais lido nas igrejas neopentecostais por que? porque ele é útil como ferramenta ele é útil cara eu tenho uma história pessoal vou compartilhar aqui eu morava fora do Brasil voltei pro Brasil e tal aí pô comecei a congregar na igreja a gente tava num curso uma coisa assim e tal e aí vem uma ordem é uma ordem bem estranha inclusive você e a sua esposa não devem ter relações sexuais pelos próximos X tempo aí eu e assim pra um grupo tá não era tipo não era Rafael um grupo eu falei peraí parar dessa aí é eu falei aí agora tá estranho e aí é engraçado porque quando você começa a negar e fala não peraí isso aí não não na minha casa não ah não mas tem que fazer não não eu não a bíblia não fala ah vai dar o menino quer tomar ceia não pode porque é o que não não vai tomar ceia desleal desleal aí eu falei não peraí pessoal saí lógico porque aí a gente tem não tem tanta maturidade mas já já identifica essas coisas mas cara a galera segue cega tipo não é isso e assim olhando pra mim o dia que eu eu bati de frente que foi um tava numa reunião eu falei não isso é negativo aí eu bati de frente a galera tipo assim esse cara o que tipo todo mundo vai fazer é uma ordem do guru é uma ordem do guru tem que seguir aí tipo a gente foi bater papo eu e minha esposa em casa e falou cara você percebe o quão alienadas as pessoas estão ao sistema não é que elas são alienadas mas aquele sistema de sub ser subjugado o tempo todo faz com que as pessoas continuem quanto mais sofrimento cara a gente vê líderes amassando as pessoas sem amor nenhum juntando dinheiro a Vera e aí esse é um assunto que eu queria falar cara eu não vejo problema de pastores enriquecerem eu não vejo agora enriquecimento de igreja com membros sem aluguel pago sem ter uma uma comida na mesa o senhor que é pastor como você enxerga isso dentro do cristianismo porque a igreja tem adquirido muito bom chegou muitas pessoas então vem muito dinheiro certo e esse dinheiro não é distribuído entre as pessoas como era o intuito inicial né é primeira coisa esse dinheiro tem dono esse dinheiro é o dinheiro de Jesus dinheiro que é dado como dízimo como oferta e amanhã amanhã vou na rádio musical aqui em São Paulo falar sobre dízimo num debate lá mas esse dinheiro tem dono o dono desse dinheiro é Cristo então o dinheiro que passa pela igreja ele tem dono quando nós olhamos para a bíblia existe uma ética acerca do dinheiro que é o seguinte o dinheiro que era doado no templo lembrando que o templo judaico ele não as pessoas não dizimavam dinheiro porque era uma sociedade agrária sim até tinha alguma coisa ali mas era muito pouco as pessoas davam mercadoria para que que servia essas coisas que elas doavam era para o sustento dos sacerdotes e dos levitas porque quando Deus organizou o povo na terra ele dividiu a terra em doze tribos só que duas das doze tribos eram os filhos de José então eram na verdade treze tribos décima terceira era a tribo de Levi da onde saem os sacerdotes e os levitas até o nome levita é porque não é porque eram músicos era porque eram da tribo de Levi como eles não tinham nenhuma porção de terra então a ordem de Deus era que as tribos dessem o dízimo para sustentar aquela tribo que não ia ter terra ia se dedicar ao culto só que é o seguinte você vai lá olhar no Velho Testamento por exemplo tinha um dízimo que era para dar de acordo com a safra e tinha um outro dízimo que era para dar a cada três anos que era para as festas para as próprias pessoas que tinham dado o dízimo usufruíram do dízimo então assim os neopentecostais eles ficam pregando dízimo primícia redízimo e dízimo tudo o que eles podem achar é mas vocês estão dando risada mas já teve isso aí tem igreja lá você vai no você vai no Goiânia Mato Grosso regiões que tem muita pecuária tem pastor que abre a Bíblia para dizer que as pessoas tem que dar um boi ou uma ovelha tem a oferta do primogênito vocês não tem noção da loucura que está o Brasil oferta de primícia ao sacerdote já ouviu falar dessa? não essa é boa essa oferta de primícia esse é outro corte a oferta de primícia do sacerdote é o seguinte a igreja as igrejas da visão celular célula G12 M12 MDA Vinha e outras elas tiveram um crescimento muito explosivo no Brasil depois elas começaram a enxugar qual foi a estratégia deles para dar um outro bom? criaram a sua oferta de primícia qual que é a história? você dá o dízimo e dá a oferta mas está faltando ainda a oferta de primícia é o seguinte você separar o valor de um trinta avos do teu salário ou seja o equivalente a um dia de salário para você dar na mão do teu sacerdote então se uma igreja não tem muitos membros tem cem membros imagina cem pessoas vão tirar um trinta avos do salário dá na mão do pastor não passa pela salva não passa pelo caixa da igreja nem nada dá na mão do pastor isso é um sindicato porra não mas escuta mas escuta mas quando a igreja é maior essa primícia vai para o líder ali o supervisor de célula aí o cara tem estímulo para trabalhar quando é maior ainda as pessoas da célula dando para o líder de célula e ele dando dele para o supervisor dele é um sistema de marketing multinível onde todo mundo é remunerado sim piramida eu estava eu estava porque é o seguinte não tem como uma organização como igreja em célula funcionar a todo vapor e crescendo sem parar sem esse tipo de estímulo porque cansa uma hora cansa então eles criaram então tem essa oferta aí da primícia então qual que é o lance aí o dinheiro é de Jesus começa por aí então dinheiro que é dado por membro de igreja não tem a função de enriquecer o pastor não tem a função de sustentar a família do pastor quando eu digo família do pastor não ele, a mulher e os filhos mas o pastor o filho do pastor já está lá com vinte e poucos anos ele resolveu fazer faculdade nos Estados Unidos entendeu? e assim e é sempre assim o teu filho é enviado teu filho é enviado para a Índia o do pastor para a Holanda o teu filho o teu filho é enviado para a África o do apóstolo é para o Bethel Church é sempre assim o teu filho vai se ferrar entende? então é sim mas eu estou falando alguma coisa que não é óbvia não, não mas se não bastasse o dízimo mas é que eu falo e as pessoas elas sabem elas vêm mas elas não falam porque elas estão dentro de seitas elas não podem falar e se não bastasse o dízimo ainda tem os presentinhos né? opa certo? pô, chegou o aniversário né? opa vamos se organizar? vamos lá a gente tem que voltar no assunto de dinheiro que a gente não terminou é, Tenuto é normal né? por exemplo minha esposa é professora né? quando ela fazia aniversário era normal a classe dar presente às vezes as mães se reuniam compravam um sapato compravam uma coisinha ali e davam pra ela né? se ela tivesse se você é um professor você tem poder sobre os alunos você vai chegar nos alunos e vai falar assim ó, eu quero um iPhone mas o professor não tem esse poder sobre os alunos claro mas o pastor tem e ele fala pros assecla né? e ele tava querendo aquela viagem porra tá ligado aquela viagem lá? aí o psicopata pega o psicopata aprendiz aprendiz e diz vou te dar uma missão 02 eu quero um iPhone 14 mas assim não conta pra ninguém eu tô te contando aqui só pra ficar esse assunto é tão absurdo que tem caso do pastor chegar pros presbíteros da igreja e falar assim olha depois que meu neném nasceu minha esposa ficou triste porque os seios dela não são mais o mesmo deu uma murchadinha eu brinquei com ela ficou triste então pra vocês honrarem agora a pastora vocês vão vocês aí os presbíteros os diáconos vocês vão ratear o implante de silicone essa situação é absurda mas ela aconteceu olha como isso é absurdo e numa denominação é o cúmulo numa denominação hypada famosa que isso é cultura cultura eu conheço um pastor dessa denominação que ele chega pra igreja assim mil pessoas e fala assim semana que vem é aniversário do meu filho ele gosta de Star Wars então por favor vocês me honrem imagina o menino já tem uma a nave do ramo do dolo e tá bem lá em casa os caras acham isso normal o povo não enxerga a psicopatia o nível de narcisismo a loucura disso e tudo baseado na bíblia certo? usa um versículo pra dar aquela distorção a bíblia pode ser a mãe de todas as heresias se você quiser distorcer a bíblia ela vai ser porque ela ela tem um valor simbólico né ela é a palavra de Deus se você conseguir fazer as pessoas entenderem que a bíblia tá dizendo uma coisa que ela não tá dizendo e isso é muito fácil de fazer se você tiver capacidade de descontextualizar a bíblia e de contrariar a tradição cristã milenar dois mil anos de tradição cristã que você tem os dois extremos você tem esse extremo do abusador legalista tradicionalista e você tem o extremo do liberal né relativista os dois estão fazendo a mesma coisa sim estão pegando o texto e estão usando mais extremos chega o absurdo até antes de antes de vir aqui com vocês eu tive num outro podcast e eu comentei isso lá essa mesma denominação o apóstolo abre a boca pra dizer o seguinte olha se eu mandar vocês ele fala isso depois os pastores replicam né se eu der uma ordem pra vocês colocarem fogo na igreja é pra vocês me perguntarem se é pra usar álcool ou gasolina esse é o ensinamento é a doutrina de autoridade espiritual da igreja aí eu te falo um lugar desse é saudável é um psicopata é um psicopata porque ele tá dizendo o seguinte ó se baixar em mim aqui o piromaníaco né o serial killer o espendiário o césar é o espírito de césar nele eu vou te falar se ele chegasse se ele chegasse um dia lá e fosse fazer ia ter gente que ia fazer com ele eu acredito porque a doutrinação faz isso funcionar agora aí você vai dizer poxa vida mas então como é que eles conseguem criar igrejas tão grandes tão lindas tão legais porque isso funciona sempre funcionou isso funcionou pra construir as pirâmides isso funcionou pra construir a Roma isso sempre funciona na história esse tipo de liderança e autoridade ela funciona funciona no mundo tem efeitos práticos só que ela não é a autoridade de Cristo nem do Evangelho nem de perto e é isso que a gente precisa ensinar pro povo combater só voltando no ponto do dinheiro né sim pra gente só fechar você tava no dinheiro não é primeiro do homem é Jesus o dinheiro é de Cristo tá agora a forma como a igreja cristã lida com o dinheiro tem uma tem em alguns aspectos tem uma descontinuidade com relação ao judaísmo tá porque o judaísmo o dízimo por exemplo era uma espécie de imposto porque o o povo judeu o Israel era uma teocracia igreja e estado era uma coisa só a religião e estado era uma coisa só a igreja cristã a igreja primitiva ela vai ressignificar algumas dessas coisas até porque os primeiros cristãos eles davam pro templo judaico e ainda contribuíam pra igreja porque é o seguinte na igreja cristã o dízimo não é uma doutrina não é nenhum ninguém consegue abrir o novo testamento e dizer os apóstolos ensinaram o dízimo não tem nenhum texto cabe em malaquias entende Jesus quando fala do dízimo ele fala porque ele está comentando a prática dos fariseus em hebreus quando fala aqui vocês dão aos homens mortais mas ali aquele é quem se testifica que vive até Paulo fala que é algo que vem do coração que não é uma imposição vou chegar lá vou chegar lá em hebreus vai falar sobre dízimo nesse sentido também fazendo uma conexão com o judaísmo agora quando você olha atos dos apóstolos você vê que aquela igreja naquela aquele sentimento de pronto aconteceu né o reino de Deus chegou Jesus já está voltando porque a igreja primitiva aquela igreja de atos pra eles o retorno de Cristo era iminente então eles saíram vendendo tudo que eles tinham e a bíblia diz que eles jogavam aos pés dos apóstolos parênteses maioria dos líderes de denominações neopentecostais usam esse texto jogavam aos pés dos apóstolos pra dizer ó vocês tem que trazer pra mim e não é da conta de vocês que eu vou fazer eu vi é exatamente o contrário o que que eles colocavam nos pés dos apóstolos pra ser público todos verem entende pra que fosse uma coisa ó tá todo mundo vendo tá aqui ó nos pés dos apóstolos era isso essa era a cultura não tinha uma cultura de ocultar a informação né e aí depois tem esse momento inicial ali da igreja depois isso eles começam a ver que isso não vai dar muito certo porque começa a ter falta em algumas pessoas eles vão retornando ao trabalho eles também vão vendo que alguns oportunistas vão se aproveitando disso pra ficar de boa encostados tanto é que depois Paulo vai falar quem não trabalha não come então esse texto hoje em dia muita gente na política diz não porque lá no novo testamento diz que é pra distribuir usam isso pra fundamentar a teoria como se o marxismo tivesse alguma coisa a ver com o novo testamento e tal e é só um recorte né ok então beleza só que o que acontece o tempo inteiro você vai ver os apóstolos falando sobre o dinheiro no sentido de que o dinheiro teria que financiar a evangelização e que o dinheiro teria que sustentar de modo digno os obreiros da evangelização aquelas pessoas que eram separadas pra ensino e pregação da palavra porque isso era cultural do judaísmo é normal eles já tinham sacerdotes os levitas eles não viam problema nisso né só que ao mesmo tempo porque no novo testamento existe muito essa linguagem do paradoxo sabe sempre que pra você tá sempre numa balança sempre equilibrando os dois extremos né então ao mesmo tempo que os apóstolos né vão dizer assim olha você tem que o obreiro ele é digno de dobrados honorários ou dupla honra ou seja você precisa fazê-lo ser bem pago até porque se você for mal pago você vai fazer outra coisa vai trabalhar em uma empresa ok mas ao mesmo tempo o Paulo vai dizer assim que ninguém se envolva com o ministério por torpe ganância pensando no dinheiro e ninguém viva de modo que você tá abusando dos irmãos né então assim embora o dízimo não não tenha continuidade no novo testamento como doutrina ele tem continuidade como princípio e qual é o princípio por isso que eu não sou contra a prática do dízimo desde que a doutrina seja ensinada do modo correto nada de malaquias de gafanhoto de ameaça na nossa igreja lá em Santos como é que a gente pratica primeiro que a gente não estipula a porcentagem mas eu digo que 10% é um bom começo é um bom começo porque o cristão que é envolvido com evangelização e que conhece o valor da igreja se ele estiver numa igreja decente que presta conta que é honesta que ninguém tá se locupletando às vezes ele dá 10% até pouco se que ele tem aqui dá mais entende então eu não sou contra que as pessoas deem o dinheiro também não acho que o dinheiro do dízimo sirva pra pagar a conta de luz de quem é irresponsável com as finanças mas ele pode sim pagar a conta de luz de alguém que uma viúva que perdeu um marido alguém numa impossibilidade uma doença né e eu acredito que a maioria das igrejas façam isso com poucas exceções talvez tem que ser muito cara de pau pra não socorrer uma viúva pra não socorrer uma pessoa muito doente né né porque eu também se eles começarem a fazer assim eles não Tiago fala que tem evangelho né se não não é Tiago vai falar que a verdadeira religião né pura e maculada é essa é cuidar do órfão da viúva e do estrangeiro porque essa é a continuidade do judaísmo então assim o dinheiro na igreja precisa ter esse papel também de socorrer o necessitado mas assim o grande pra mim hoje toda essa discussão e essa conversa ela é extensa e vai pra muitas vertentes mas pra mim hoje o principal ponto que igreja não pode ter as finanças ocultas igreja tem que ter finanças transparentes a maioria dos problemas que existem na igreja de mau uso do dinheiro de abuso é porque as finanças o que é feito com dinheiro é oculto olha que coisa louca que eu vou dizer agora a maioria das igrejas neopentecostais dessas que são igrejas de franquia igreja de marca eu conheço o pastor que a vida inteira nunca teve expressão nenhuma de repente ele foi lá pegar uma franquia de uma marca de religião e arrebentou no que abriu porque eu mas isso foi da parte deles olhando humanamente eles foram inteligentíssimos marketing brabo sociedade do consumo sociedade do espetáculo características do nosso tempo do nosso do zeitgeist da nossa cultura vamos vender Jesus vamos vender Jesus dentro do formato previsível né com com capital simbólico começo de personalidades famosas ninguém te enche o saco só que o que o povo não sabe e eles não contam não contam é dos contratos ocultos onde os pastores são comissionados com a arrecadação do dízimo da igreja e onde em várias destas denominações além do pastor ser comissionado ter um salário pequeno e uma comissão gorda pra ele ter bastante estímulo pra igreja ficar grande além disso as lojinhas quem explora pastor mas o povo não sabe aí o pastor chega pro povo e fala assim vamos trabalhar pro reino de Deus você tem que estar aqui todo dia aí a ovelha chega pro pastor e fala assim pastor olha eu sempre sonhei em fazer uma faculdade e agora ganhei uma bolsa pra estudar na faculdade de graça à noite o pastor fala isso não é do reino coloca o reino em primeiro lugar não eu não te autorizo se você for você é um desleal você não vai priorizar aqui a célula mas na verdade rebeldia mas o que tem na cabeça do pastor é um a menos pra comer a coxinha porque ele leva uma parte do dinheiro da coxinha ou é o que não tá vendendo trocando o dinheiro então o cara tá teologando pra vender coxinha é até isso é um disparate faz o corte aí da coxinha adoro falar da coxinha eu vou fazer uma pergunta aqui ah eu sei mas eu preciso eu tô até 48 minutos tentando só um minuto é a pergunta é a gente viu durante um tempo já não é tão novo isso as igrejas começaram a inserir algumas coisas do judaísmo mesmo de fato quando eu falo coisas são utensílios enfim óleo jido é judaísmo ou da daquelas religiões sincréticas então então aí é até isso que a gente pode espanar aqui é chofar enfim uma série de coisas é como que você viu isso assim já não é tão novo isso eu acho que já tem até um tempo rosa, lenço tem muito tempo e já emendando depois você pode falar um pouco sobre construção de grandes templos baseados em em templos antigos enfim né aquela aquela coisa absurda de trouxe pedra da 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 muralha do da muralha do da muralha do da muralha do deixa eu te falar uma coisa eu tenho eu tenho noção disso aí porque quando tava vindo os containers das pedras do templo de Salomão eu era diretor comercial de um terminal de logística lá em Santos é um empty deputy de zona secundária né retroária e o nosso terminal que atendia Maesk lá em MSC nós recebíamos os containers vazios devolvidos com as pedras e eu tinha acesso às notas fiscais lata vazia é as latas vazias né e a gente fazia lá o processo de vistoria reparo e tudo mais assim não era a minha parte não era operacional era mais a parte comercial lidar com o cliente e tudo mais mas eu vi e era container atrás de container muito container de pedra de Israel indo pro Brasil mas vou começar por aí eu te respondo tá é o seguinte se você estudar a ciência da religião e olha o que eu vou dizer pra vocês a maioria dos caras que fundam essas igrejas eles estudaram duas coisas teologia esquece Jesus duas coisas primeiro marketing tá vários apóstolos neopentecostais eram caras do marketing tá vários deles eram um executivo de marketing representante comercial vários aqui em São Paulo algumas das denominações neopentecostais mais famosas qual era a profissão do líder era um profissional de marketing a ovelha não é ovelha é lead é exatamente puniu de lead aqui se a gente começar a falar de doutrina neopentecostal e de marketing você vai ver que pra toda estratégia de marketing tem um correspondente doutrinário no neopentecostalismo muito louco isso né agora além do marketing eles estudaram ciência da religião e na ciência da religião vai dizer o seguinte toda religião que pretende ter alcance global precisa ter um local de peregrinação se você olhar o catolicismo tem é é o vaticano o islamismo tem meca os mormons tem lá no missouri se não me engano né fortaleza aqui no brasil mesmo você tem vários tem aqui parecida parecida então toda religião que quer se instalar de uma forma massiva precisa ter um local de peregrinação tem lá o lugar do jardim tem também exatamente pode ver é verdade toda religião que quer realmente ter esse alcance vai ter isso quem informa isso pra gente é a ciência da religião agora uma outra coisa interessante que você falou né da questão dos símbolos judaicos acontece o seguinte quando você tem a reforma protestante a igreja católica ela tem toda aquela questão da dos símbolos né quando você olha pra missa católica a missa católica ela é uma grande encenação toda igreja católica antiga né as grandes elas tem os vitrais os afrescos as pinturas as imagens pra sinalizar né as mensagens bíblicas hoje hoje nós olhando pra isso com um olhar protestante nossa idolatria e tal mas se você parar pra pensar na idade média os seres humanos viviam assim situações precárias né você não tinha vaso sanitário você não tinha esgoto então toda a humanidade vivia no meio de pulgas as pulgas os piolhos humanos foram extintos há coisa de 100 anos por causa do sabonete as pessoas tinham piolhos no corpo muita gente não sabe disso então imagina você tava ali vivendo ali vamos dizer na França né cheia de ratos de pestes de um monte de coisa daqui a pouco você olhava e tem a catedral de Notre Dame prédio gigantesco uma obra de arquitetura belíssima com aquelas escadas quando você vai subindo as escadas você já vai tendo a experiência de ascensão você tá saindo do mundo ordinário e entrando agora num ambiente divino extraordinário divino aí eles tem a missa o sol bate nos vitrais aquela luz colorida entra e gera sensações então todos estes símbolos e estas imagens imagina pra aquele povo que não tinha televisão não tinha celular não tinha acesso a arte, cultura nem nada não sabia ler não sabia ler aquilo era um êxtase e a encenação o rito ele tinha um caráter pedagógico porque eles não tinham microfone pra pregar sim e latim e latim então pra eles a igreja não é pequena hoje a gente faz a crítica protestante pra isso só que pra eles aquilo era o veículo viável pra transmitir a mensagem porque eles não tinham como ó vem cá ler a tua ler a bíblia porque não tinha nem como imprimir bíblia pra todo mundo fazer todo mundo ler então quando a gente faz a crítica ao catolicismo e tal muita gente ignora o contexto histórico né é o que acontece vem a reforma protestante e as igrejas protestantes eliminam tudo isso porque o protestantismo vai considerar tudo isso finuricalhos né com exceção das tradições por exemplo as igrejas episcopais tem bastante dessa tradição litúrgica e a anglicana também e aí nas igrejas protestantes a parede é vazia os templos são vazios algumas vão ter de trás outras não geralmente uma grande cruz de madeira só que o neopentecostal demoniza a cruz isso é muito comum cruz é sinal de maldição o que ele coloca no lugar da cruz um latão de óleo um volante um shape de skate uma proce de surf entendeu ele troca e o símbolo que a nossa mente precisa eles vão buscar onde uma toalha numa canga de praia que tem a cara de um leão entendeu eu fui numa igreja uma vez eu não vou dizer a cidade que aí eu vou direcionar direto isso foi 2009 2010 eu tinha eu dirigia louvor então as vezes algumas pessoas me chamavam pra cantar e tal eu tinha uma banda na época nós gravamos um disco e tal nada profissional assim a gente gravou um disco e as vezes nos chamavam pra cantar em algum lugar eu fui cantar numa igreja interior de São Paulo a gente chegou na igreja já tinha um manequim todo vestido de sacerdote com a barbinha o peitoral de pedra o ano de saco já tava com a não o ano de saco não com o tecido de linho sacerdote mesmo até a tarde aqui escrito né santidade ao senhor em hebraico coisa toda aí eu olhei puxa né legal aí chegamos assim na plataforma da igreja aí tinha várias coisas interessantes eu lembro que tinha um vaso assim desse tamanho devia ter uns sei lá uns 25 litros de azeite dentro do vaso aí eu perguntei é azeite de verdade aí o pastor falou todo orgulhoso não é azeite de verdade eu lembro que tinha uns vasos uns cântaros né umas coisas assim e um platô e no platô tinha também várias coisas e tinha um trono no meio do platô e nesse trono tinha assim uma espécie de um mar de celofane azul cintilante e tal e uma iluminação giratória embaixo do trono tem sessenta de cenografia é uma cenografia e por cima também aí aquilo pra nós né porque a turminha lá que tava comigo todo mundo de santos né o santista é meio meio é malandrão é Charlie Brown né e tal aí aí nós chegamos lá e os meninos né pô Tiagão que é isso cara e tal eu falei não vamos fazer o nosso aqui vamos tocar vou pregar nem comenta nada e nós iríamos ficar lá dois dias dois ou três dias e no dia seguinte fomos almoçar com o pastor numa chácara fizeram um churrasco poxa o pessoal super gentil assim né com a gente e tal e aí eu falei mas eu quero descobrir né porque tem tanta decoração na igreja e aí eu cheguei no pastor e falei pastor poxa igreja tem uma decoração né e tal ele não é porque é profético eu tive uma visão eu tive um sonho aquele trono representa o trono de Deus de Apocalipse e ali eu coloquei um papel pra representar o mar não sei o que lá e tal aí ele explicou e tal tudo fez sentido dentro da lógica deles e tal né e aí eu perguntei pra ele assim pastor o que o irmão fazia de ser pastor teatro você não vai acreditar pior ele falou assim eu era o carnavalesco da cidade e eu fazia os carros alegóricos aí tudo fez sentido tudo fez sentido mas então o que acontece é o seguinte a necessidade humana do símbolo sempre vai existir entendi e você tira a cruz você tira a simbologia cristã você vai ter que colocar o que? o leão o menorá a lata de óleo o prôncio de surf o logotipo e por aí vai é por conta disso agora você falou que tinha uma banda pergunta bem rápida qual que era o cachê assim 25 mil 30 mil como é que funcionava você acha que é interessante porque a gente sabe que hoje tem a indústria da música aí dentro das igrejas e não tô nem falando de um show porque eu na minha opinião um show é uma coisa se você falar assim teremos um festival onde vão vão vir várias bandas do Brasil é óbvio que isso gera um custo enfim alguém alguém tem que fazer alguma coisa pra isso acontecer mas a gente sabe que é muito corriqueiro pegadores da palavra e músicos cobrarem pra ir às igrejas fazer o que tem que fazer é assim eu tive banda e tudo mas nunca foi uma coisa assim super estourada ao ponto de eu chegar e falar eu quero tanto isso nunca aconteceu sim eu viajei às vezes a gente nos procurava então eu dizia óbvio que a banda tem cinco elementos seis elementos então teve vezes da gente viajar com o pessoal comprava os bilhetes de avião hotel traslado quando me perguntavam quanto vocês cobram eu nunca cobrei porque eu nunca passei daquela fase de que você tá começando então nessa fase você vai e vai vai e toca o cara dá alguma coisa não dá pra você fazer sem cobrir as despesas mas você faz então e eu quando eu tive essa banda nunca foi a intenção de viver disso de transformar num trabalho não a gente tinha uma banda ali no trabalho de jovens da igreja eu era pastor de jovens a gente fez as músicas gravamos fizemos bem feito até na época quem produziu foi o Camba que é o Denis Cambalhota que é baterista da Ibabe foi meu produtor na época o Flávio que era o tecladista do do PG ajudou a gente a produzir eu gravei no estúdio Arte Brasil aqui da da Casa Verde lá com com Osmar Santos e tal estúdio onde gravava até o o Hermeto Pascoal a gente fez um trabalho legal fizemos um trabalho bem feito mas assim jamais imaginava que eu ia sair viajando o que aconteceu começaram a convidar isso eu tô falando em 2008 2009 2010 até 2011 então assim eu nunca agora eu tive uma experiência já um pouquinho mais pra frente em que me convidaram pra ir numa cidade no interior do Rio Grande do Sul porque eu acabei me tornando conhecido naquela época por conta também da banda mas como pregador também por conta dos movimentos que eu fazia parte então era comum eu ser convidado sem a banda me convidavam pra pregar numa conferência num congresso e tal e eu fui pregar no interior do Rio Grande do Sul quando me pegaram no aeroporto eu lembro que quem foi me buscar foi um vereador e ele falou e o rapaz falou assim pra mim olha o vereador trocou de carro porque na semana passada ele veio buscar um cantor gospel famoso que era até gringo não era nem brasileiro anda no Brasil mas era gringo e ele cobrou 15 mil reais né e aí o vereador ficou chateado porque trocou o carro pra receber o cara quando o cara entrou no carro o vereador foi trocar uma ideia e o cantor falou olha eu tô cansado não quero conversar aí viajaram não sei quantas horas sem conversar e aí eu né sentei lá fui trocando ideia com o vereador e tal né essa coisa do Porto de ser de Santos né a gente é comunicativo é o Santista é o Carioca de São Paulo né aí então ele me contou isso aí quando beleza eu fiz lá o evento o evento era o seguinte eu pregava preguei sexta à noite sábado de manhã tarde à noite domingo de manhã à noite e no sábado e no domingo à noite eu ensaiei com os músicos da igreja e eu cantei as músicas da minha banda com os músicos da igreja local esse evento foi cobrado ingresso não lembro quanto foi na época cobraram ingresso tinha cartaz tinha é tudo que é um evento na cidade tinha a cidade pequena tinha a minha foto no jornal essas coisas que quando você vai em cidade pequena acontece muito isso aí né eu já estava acostumado com isso aí beleza só que eu nunca cobrei nunca cobrei nada quando a pessoa falava o que você cobre? eu falava assim olha eu sou pai de família então você tem que me me dar alguma coisa que seja correspondente com o que um pai de família merece e que viabilize que eu continue fazendo isso era esse o meu trato nunca cobrei aí beleza aí no domingo acabou aquilo o rapaz veio me trouxe o envelope falou ó isso aqui é a nossa oferta eu olhei ele falou ó tem tanto era um valor bem baixo pra quem tinha saído de Santos crescido em Porto Alegre viajado sete horas é bastante trabalho né tava no Uruguai eu não vivia disso eu não vivia disso você tinha o seu trabalho só que tem uma questão também de dignidade humana né beleza só que é o seguinte eu pedi algum valor pra ele? não então simplesmente eu recebi e pronto só que aí ele chegou pra mim e perguntou pastor esse valor tá bom? esse valor tá aceitável? aí eu perguntei pra ele assim olha eu combinei valor com você? ele não eu falei então se você não tivesse me perguntado eu não ia falar mas você me perguntou então eu posso falar eu perguntei pra ele assim quanto ganhou o cara que filmou? era tipo umas três vezes mais que eu quanto ganhou o cara que você alugou o som? era umas três vezes mais que eu aí eu falei assim sabe o que aconteceu? você me usou pra pagar o prejuízo do cantor da semana retrasada e eu sou pai de família e você tá me desrespeitando não tem problema nenhum a gente não combinou eu não tô ofendido só tô te ensinando e quando você é desonesto isso não faz bem pra você eu sou pastor e meu papel é esse aí ele ficou todo sem jeito aí o bispo veio conversar comigo aí eu falei pro bispo eu falei bispo eu também sou pastor eu também lidero igreja eu também já tive vários lugares eu sei como isso funciona eu sei o que vocês estão fazendo vocês trouxeram um figurão pagaram pra ele 15 mil reais e agora vocês falaram vou trazer o Thiago que não é tão famoso mas que traz público ele não pediu dinheiro então eu vou recompensar então eu não cobro jamais cobrei e jamais cobrarei só que eu entendo quem cobra porque o cara que vive disso se ele não falar um valor vai acontecer o que aconteceu comigo vão dar pra ele uma pizza o valor de uma pizza o cara passa 5 dias fora de casa é isso você corre o risco de caiu o avião corre o risco de sofrer um acidente na estrada aí a pessoa vem e te dá sei lá, sem mango é brincadeira não tem sentido é contar com a sorte não, é fazer os outros de otário é otário tem uma do João que eu tô tentando fazer eu vou fazer essa agora João, Rafa faz a pergunta do milhão como faço pra voltar a congregar se enjoei do sistema? então sua mulher vai te bater viu, João ô, João primeira coisa, cara a gente tem que sair dessa sair dos lugares comuns e dos clichês assim é um erro conceitual quando a pessoa diz cansei do sistema não quero mais um sistema que sistema é esse que você tá falando? é o seguinte se eu chegar pra vocês agora e falar assim ó, vamos sair do sistema vamos fazer uma igreja fora do sistema beleza? você vai perguntar pra mim tá bom, onde vai ser? vai ser embaixo da ponte tá bom que horas? que dia? ah, domingo pra não fazer igual o sistema duas da tarde então tá bom debaixo da ponte domingo duas da tarde eu e você pronto nasceu um sistema novo não existe como estar na realidade sem um sistema sistema é como nós seres humanos finitos dentro do contínuo do espaço-tempo lidamos com a nossa realidade nós somos seres do cronos nós estamos dentro do tempo Deus está fora do sistema nós sempre temos que estar em algum sistema né? nosso corpo é um sistema você não vive flutuando no espaço você tem osso, pele então fala ah, cansei do sistema não você cansou de um modelo você cansou de um formato você cansou de uma tradição aí o que você tem que identificar teu problema é local porque às vezes você tá dentro de uma tradição muito boa mas o teu sua experiência local é ruim por exemplo a igreja batista é uma boa tradição a igreja presbiteriana é uma boa tradição por exemplo agora às vezes você tem uma presbiteriana muito ruim num determinado local tem uma ebabe maravilhosa e tem uma batista às vezes que não você tem igrejas batistas muito boas e igrejas batistas muito ruins então primeira coisa teu contexto local o contexto a ebabe não é mais batista né? não é é saíra até porque hoje se prega lá algo que é muito diferente da tradição batista mas você sai da igreja batista por causa de um contexto local? não entende? então isso falar disso tem tantas variações tantas outras outros pormenores né? olha o que eu vou dizer pra vocês numa cidade como São Paulo que é uma metrópole não tem uma igreja decente em São Paulo? possível então o que acontece aqui é o seguinte as pessoas não entendem o seguinte existe a igreja ideal a igreja ideal é uma igreja utópica todo mundo é anjo o líder é perfeito ninguém tem interesses ninguém tem preferências ninguém não existem panelas existe uma igreja ideal essa igreja só depois do capítulo 24 de Apocalipse ela vai existir existe a igreja real certo? a igreja real é a igreja igual Corinto né? que tinha lá um monte de pecado cheio de problemas um monte de pilantra e o lance é o seguinte se não me engano foi o C.S. Lewis disse uma coisa interessante ele falou assim ah você ele disse alguma coisa assim você tá chateado com a igreja porque tem muitos hipócritas lá aí ele diz alguma coisa assim tudo bem cabe mais um sempre cabe mais um porque a questão é o seguinte tem gente que a gente vive no tempo nesse tempo onde todo mundo é muito ofendido tem pessoas que elas a dificuldade delas é conviver em qualquer lugar onde o ego dela precisa se adequar aí já é um problema da pessoa uma incapacidade social da pessoa ah mas eu não não acontece num boteco o que acontece numa igreja obviamente é claro pelo amor de Deus primeiro que no boteco você só tem as pessoas que tem a mesma afinidade que é a bebida do boteco na igreja não você tem a velhinha o velhinho o adolescente o pai a mãe igreja ela é uma pra onde vai todo mundo é o mix eu conto uma história até contei domingo agora no culto né que as vezes a igreja é um lugar que algumas pessoas que em outros lugares da sociedade jamais seriam acolhidas a igreja acolhe eu vou te dar um exemplo tinha um rapaz e ele eu era pastor de jovens né e ele era um cara bem bem diferente eu acho que ele tinha alguns problemas psicológicos né eu vou contar a história vocês vão entender esse rapaz um dia chegou pra mim e falou assim pastor minha irmã precisa muito de oração eu falei por que ele assim ela acorda de madrugada várias vezes pra conferir se a porta tá fechada aí eu falei pra ele tá bom mas por que que você vê que a sua irmã tá acordando de madrugada pra conferir a porta você não tá conseguindo dormir ele falou não é porque toda hora toda vez que eu vou lavar as mãos ela tá fechando a porta então mas esse esse rapaz esse rapaz em qualquer lugar em qualquer outro contexto social ele seria excluído ah sim na igreja todo mundo amava ele entende eu tinha um outro conheci um outro rapaz esse infelizmente morreu morreu jovem com trinta e poucos anos de idade ele tinha os bracinhos curtinhos aqui tinha nascido com os braços curtos assim e ele acreditava que ele tocava bateria então ele andava com as baquetas aqui no bolso e era engraçado que às vezes ele tava assim no meio da molecada e falava assim pega minha baqueta aí a pessoa tinha que ir lá pegar a baqueta e pôr na mãozinha dele aí ele começava a treinar no ar tocar air drums né bateria no ar e obviamente que ele tava descolado da realidade ele não tinha essa capacidade de tocar a bateria mas na cabeça dele ele era baterista e tudo bem esse cara se tornou professor de física inteligentíssimo infelizmente ele morreu de infarto com pouca idade mas ele era muito amado pelas pessoas da igreja entende então a igreja ela é tão complexa e tão dual como qualquer outro ajuntamento humano acho que até mais o que não pode faltar na igreja eu converso muito com a minha esposa vamos procurar uma igreja e tal o que não pode faltar na igreja o básico o credo dos apóstolos acredita nisso você professa esse credo aqui professa legal então essa aqui dá putz cara tem que colocar roupa não tem que colocar roupa vai pra não ser aonde vai pra não ser aonde pra gente não importa eu sempre digo o seguinte tem que pensar o seguinte a igreja tem que ser um lugar legal pra você criar seus filhos e essa tem que ser a maior preocupação eu digo o seguinte eu e minha mulher você pode me mandar pro Afeganistão minha fé tá consolidada eu posso ir pra um lugar que não tenha mais nenhum cristão eu vou sentar com minha mulher na mesa que vai orar junto fazer uma refeição acabou estamos diante de Jesus Cristo onde tiver duas ou três pessoas reunidas no nome dele ele está presente agora eu tenho um compromisso com a próxima geração eu sempre digo a igreja tem que ser boa pra próxima geração não adianta eu ficar cantando aqui as músicas do Vencedores por Cristo do Cunionia do Ademar de Campos o pastor Ademar ainda é atual mas daquelas coisas as músicas do pastor Ademar antigas o pastor Ademar maravilhoso mas e eu ficar feliz e eu chorar e o meu filho ou o neto de alguém tá lá e nada interessa com celular e um fone de ouvido a igreja precisa ser para o jovem precisa ser para o adolescente mas assim sem perder a sua a sua mensagem eu sempre digo o seguinte que a linguagem a gente pode variar pode pintar a parede preto de rosa de amarelo de estrado sem grafite de zebrado a linguagem a gente pode adaptar mas a mensagem não o problema é que muita gente mexe esteticamente e aí põe a mensagem para se submeter à estética e aí fica uma coisa pobre empobrecida e fica distorcido a gente tem que fazer com que a mensagem seja íntegra seja verdadeira seja comprometida com o credo comprometida com a tradição falando sobre o neopentecostalismo sobre essa característica de seita a principal característica do neopentecostalismo característica muito número um do neopentecostalismo é a desconexão com a tradição cristã cada igreja neopentecostal ela é o resultado das ideias sobre Deus por conveniência ou não do seu dono então um dono de uma denominação neopentecostal seja ele apóstolo seja o que for ele é a fonte doutrinária da igreja dele e não a tradição não um arcabouço teológico anterior a ele lembra aquela música dos titãs a melhor banda dos últimos tempos da última semana então o camarada é o seguinte eles criam a igreja pela maior revelação de todos os tempos da última semana então o que vem na mente do cara vira doutrina e aí ele constrói a igreja sobre aquilo isso não faz o menor sentido nunca um lugar desse vai ser saudável vai ser decente nunca vai ser um lugar bom pra você criar seus filhos não tem como vou começar a ler umas aqui que a gente abriu uma caixinha rapidinho cara Lucília perguntou sobre cristão e vinho não tem a palavra não proíbe a gente sabe mas qual a sua visão sobre isso então é o seguinte primeiro que se a gente falar que crente não pode tomar vinho é você rasgar o primeiro milagre de Jesus a recomendação de Paulo Timóteo aí vai é que o lance é o seguinte o que o povo precisa entender isso tem raízes históricas na tradição porque John Wesley que é o pai do metodismo era um anglicano puritano né e a tradição puritana ela é ela é uma continuidade histórica do catolicismo monástico muita gente não sabe disso e o catolicismo monástico era assético mas já havia tradição assética também na igreja cristã primitiva porque o judaísmo primitivo o judaísmo tinha uma uma seita assética que era os essênios sim e houveram cristãos convertidos dos essênios e então existe uma linha um DNA de tradição então não é errado a pessoa dizer eu não bebo tá então John Wesley era um anglicano puritano e John Wesley foi não sei se vocês conhecem bem a história ele foi um dos responsáveis pela por não pela Inglaterra e até os Estados Unidos não terem é os países entrado numa crise profunda porque ele fez uma reforma ética no seu tempo ele liderou uma reforma ética na Inglaterra nos Estados Unidos a nossa tradição ocidental da escola pra crianças foi criada por John Wesley John Wesley punha as crianças na escola dominical pra aprender a ler através da Bíblia John Wesley foi o primeiro a educar massivamente as crianças lá na Inglaterra então só que John Wesley por conta que naquela época tinha muita bebida muito alcoolismo isso era um caos fazer um caos social ele começou a pregar o ascetismo começou a pregar não pode beber só que isso tem uma lógica pra aquele momento só que o pentecostalismo é uma continuidade do metodismo de John Wesley então o pentecostalismo herdou a vamos dizer assim a compreensão Wesleyana sobre esse tema e aí o pentecostalismo vai dizer até hoje os pentecostais vão dizer que o vinho que Jesus transformou em vinho não tinha álcool que é um absurdo é um absurdo o vinho era muito diferente do nosso inclusive não era tão gostoso fermentação natural mosto quase só que o vinho por que o vinho na Bíblia sempre vai ser sinônimo de alegria porque deixa o cara alegre e outra coisa lá no casamento nas bodas de Caná o o o o questionamento que fizeram lá poxa por que que deixaram o melhor vinho pro final justamente porque nas festas se dava primeiro o melhor vinho quando todo mundo já tava doidão dá o ruim dá o ruim que ninguém ia perceber então se se o vinho ali não tinha álcool não faz sentido essa pergunta na patagem exatamente então não tem como outra coisa lá em em primeira corinthians 11 Paulo vai dizer olha vocês tão vindo aqui pra beber tem gente indo pra casa embriagada então não tem como dizer que o vinho do novo testamento não tinha álcool é uma ignorância uma bobagem muitos nem conhecem essa história do john wesley é de onde vem né css reels na verdade né não john wesley mas uma das coisas mais mais legais pra você entender muitas coisas na igreja é você conhecer um pouco da história isso ajuda bastante john wesley que escreveu o porquê tá do plano de avivamento não 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 é o mas é o ravel ravel né agora olha que interessante pra falar do vinho né qual que é a doutrina apostólica pra lidar com qualquer coisa é a da abstinência ou da moderação moderação qual é o fruto do espírito abstinência ou moderação você falou em abstinência começa entende então assim a virtude ela sempre tem dois extremos que são vícios vicissitudes o extremo da falta e o extremo do excesso do excesso então a bebida onde que ela é pecado quando ela é excessiva aí causa vício embriaguez e tudo mais todos os males da bebida porque a bebida é uma droga num certo sentido e o outro extremo é esse extremo legalista eu não bebo e não quero que você beba porque assim pode ser que pra alguns cristãos beber seja pecado tem gente que não tem tolerância nenhuma ao álcool não deve beber tem gente que se beber um pouquinho vai ficar viciado mas da consciência própria da consciência mas aí o que eu falo a religião ela tem dificuldade de lidar com o indivíduo por isso que ela é sempre uma proposta de massificação porque é difícil elaborar um a um um a um exige isso aqui exige esforço é muito mais fácil você falar não pode ou tratar um por um porque é o seguinte olha o que acontece vamos dizer assim lá na igreja do pastor Tiago em Santos pode beber tá lá na nossa igreja em Santos a igreja alicerce nós não somos pentecostais somos reformados carismáticos pra nós é normal eu vou na casa de um irmão Tiago quer tomar um vinho quer tomar alguma coisa beleza normal pra nós não tem nenhum tipo de crise quando tem alguém perto da gente que não é da nossa igreja e é de uma igreja neopentecostal pentecostal a pessoa estranha se for um presbiteriano vem tomar com a gente se for alguém se for um reformado vem tomar com a gente tem a ver com as tradições né só que vamos dizer que um belo dia alguém exagere bata o carro e morra vai ter gente que vai dizer tá vendo? falei não pode beber isso é do diabo no domingo vai chegar uma pessoa e falar é isso que te digo porque vocês bebem e fulano morreu isso são fenômenos humanos entende? precisa que tenha alguém equilibrado sábio, maduro, adulto diga não, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa só que isso é difícil dá trabalho dá trabalho Cláudio podemos acreditar no arrebatamento breve? é eu acredito que Jesus está voltando eu acredito que a volta de Jesus pode ser agora ok? mas eu não acredito em arrebatamento secreto eu não acredito em dispensacionalismo inclusive porque o dispensacionalismo não é uma não é nem é um consenso né e essa essa ideia de que vai haver um arrebatamento secreto que é essa ideia de que Cristo volta antes arrebata a igreja depois quem ficou passa pela grande tribulação durante 18 séculos a igreja cristã não acreditou e não pregou isso essa história surge em 1827 na Inglaterra na Inglaterra eu não lembro exatamente agora de cabeça o nome das pessoas envolvidas eu tenho uma aula sobre isso e surge uma publicação cria-se essa história e por que que isso se tornou uma coisa massificada? porque essa doutrina ela foi crida por um homem chamado Scofield e o Scofield é o autor da primeira bíblia de estudo em 1900 e essa bíblia de estudo vamos dizer assim quando o pentecostalismo explode não tinha como dar formação teológica para todo mundo então os pastores da Assembleia de Deus eles estudavam por meio da bíblia de estudo Scofield e essa bíblia de estudo ensinava o dispensacionalismo o arrebatamento secreto toda essa essa coisa toda que se tornou culturalmente mais forte de 1827 para cá mas eu não acredito no arrebatamento secreto eu acredito que quando Jesus vem vem para resolver a coisa toda eu acredito no arrebatamento mas não no arrebatamento secreto eu acredito na segunda vinda de Jesus e não na segunda e na terceira eu continuava a falar sobre essa questão desse anseio porque esse anseio ele aparece na bíblia já na época de Jesus 50, 60 anos depois você já tem os cristãos falando e aí vai demorar quanto? está demorando muito e eu quero crer que essa ânsia é gerada de fato pelo espírito para que você se mantenha vigilante porque a gente de fato não vai saber onde vai que hora vai chegar olha que louco que eu vou falar agora nossa mente tem uma estrutura certo e nós respondemos sempre aos mesmos estímulos então por exemplo você pega toda ideologia política ela possui um futuro utópico a ser alcançado por exemplo no marxismo qual é o futuro utópico prometido é a extinção da da burguesia é a revolução então o capitalismo é uma sociedade no auge da ciência da produtividade toda proposta de uma ideia que precisa de aderência maciça ela tem uma promessa utópica só que a promessa utópica do cristianismo ela é o retorno de Jesus é o fim da história quando as pessoas falam assim poxa você já viu as pessoas tentando interpretar o apocalipse elas ficam olhando para o apocalipse procurando as figuras hoje do apocalipse quem é o anticristo quem é a besta quem é isso quem é aquilo quando você olha quando o apocalipse foi escrito eles estavam descrevendo o retrato daquele momento só que tudo que existia naquele momento existe em todas as eras existe agora chegará um dia que isso estará acontecendo e haverá um colapso porque esse é o destino da história entende? e aí é nesse momento que Deus intervém e Jesus vem então a gente tem que sempre crer que Jesus está voltando todos os dias essa é a nossa grande esperança porque é a esperança é a grande promessa do cristianismo é a volta de Jesus agora por exemplo se meu coração parar de bater agora e eu chegar pronto Jesus voltou pra mim é agora voltou agora tem uma aqui da Maitê o que você acha de pastores cobrarem pra pregar nas próprias igrejas essa é no que eu nunca tinha visto talvez não sei do que ela está se referindo talvez alguém que prega cobra pra pregar dentro da própria denominação fazer um freela estou de São Paulo vou fazer um freela em Santos não sei eu nunca convivi com isso mas eu imagino que seja errado se o cara já tem um salário se já tem um salário não se já tem a vida garantida e tal eu até acredito que a igreja possa abençoar financeiramente mas cobrar por isso não faz nenhum sentido foram muitas perguntas eu peguei uma de cada aqui pra gente poder pra gente poder seguir e tem uma cara que essa eu estava na minha pauta de fazer cara política no púlpito você acha disso cara não pode de jeito nenhum é totalmente antiético e é totalmente contrário a tradição protestante eu como pastor eu posso ter minha posição política posso falar de política posso usar meus por exemplo eu não faço isso mas se eu quisesse usar minhas redes sociais pra falar de política pra fazer campanha pra alguém se eu quisesse você pode elas são suas são minhas você dizer o seguinte não pastor não pode abrir o voto é como se você dissesse o pastor não pode ser cidadão então eu não gosto de me posicionar publicamente sobre essa questão por uma questão que eu não eu não tenho paixões políticas sabe eu lido com a política como o conservadorismo clássico lida que é por meio do ceticismo pra mim político é o menos pior sem paixões eu tenho até um primo que é vereador em Santos é candidato agora deputado estadual em quem eu vou votar e mesmo ele sendo meu primo é primo do meu pai e eu tenho uma relação próxima com ele eu não fico fazendo propaganda dele e ele nem me pede né agora quando a igreja põe o político no púlpito ela tá completamente equivocado por quê? porque não é lugar o púlpito é lugar pra pregação da palavra o que eu posso ter na igreja eu posso ter na igreja pessoas que querem votar em outro candidato e como pastor eu tenho que ser pastor eu tenho que ser pastor do coxinha e do mortadela eu tenho que ser pastor do 13 e do 22 né então não faz nenhum sentido é completamente e além de ser antiético é completamente desconectado é o que eu falo da tradição cristã a tradição cristã o ocidente as democracias ocidentais o estado laico tudo isso é resultado da reforma protestante essa separação o que acontece hoje é que essa atuação política da igreja nessa guerra cultural tem feito com que uma boa parte das pessoas é tenham se tornado uma terra que não vai querer receber a semente do evangelho porque ela vai associar os pecados do político que ela não gosta à igreja por culpa da igreja porque está muito próximo é difícil você ver essa linha e se a igreja pregasse os valores e se os líderes das igrejas vivessem os valores não precisavam fazer isso o que acontece é que a igreja é contraditória vou te dar um exemplo a igreja evangélica ela é contrária radicalmente ao aborto certo? radical em qualquer circunstância radicalmente quando você encontra alguém que tem uma vírgula com relação a quando envolve estupro principalmente o estupro de uma criança e tal mas isso é um caso extremo temos percentuais quase zero pra gente usar isso como referência pra discussão mas enfim ok quando é que você vê um casal evangélico adotando uma criança eu não conheço nenhum entende? então a igreja ela ela precisa recuperar a sua conexão com a tradição cristã eu vou te contar como é que a igreja cristã lidava com isso aquela igreja primitiva lá dos primeiros séculos é o seguinte na cultura da época quando você tinha um filho deficiente era moralmente e socialmente aceito que você descartasse o bebê aceito ele era considerado como uma coisa que uma desaprovação dos deuses mal presságio é e as pessoas pegavam essas crianças e jogavam de todas as grandes cidades tinham locais onde essas crianças eram jogadas para os animais comerem olha que louco isso é retratado no 300 e nós temos nos livros da teologia patrística nós temos registros históricos que os cristãos daquela época iam lá e pegavam essas crianças como é que a igreja se compõe como é que a igreja como é que a igreja participava da guerra cultural contra o aborto adotando adotando eu vejo uma pauta até da igreja muito forte assim negação contra adoção de casais homoafetivos mas tem um monte de criança cara ninguém adota é difícil você falar isso tem uma outra aqui que é do casamento gay e aí eu quero colocar só um adendo aqui né o Ricardo Gondim pastor aqui de São Paulo era da Bethesda a Bethesda foi assembleia não é mais então ele declarou recentemente que a igreja dele é uma igreja diversa não é uma igreja homoafetiva é uma igreja diversa ele aceita e trata as pessoas de maneira igual não tem essa separação eu vi um vídeo e tal não foi muito claro pra mim vamos lá primeiro não fazia isso desde sempre não fez agora fez agora e aí qual sua opinião sobre minha opinião é o seguinte casamento é um sacramento casamento é um tema religioso não tenho nada contra que um casal homoafetivo seja um casal tenha todos os direitos civis porque o estado é laico uma coisa é a religião outra coisa é o estado então um casal homoafetivo que tem ali um relacionamento uma união então eles eles terem todos os direitos que um casal hétero normativo tem pra mim ok é uma questão civil uma questão legal agora a cultura não pode querer alterar a religião alterar uma tradição milenar que é respaldada pelo aquilo que ela construiu em termos de sociedade de cultura então casamento entre pessoas do mesmo sexo eu sou desfavorável por uma questão que eu sou conectado com a tradição cristã e assim pessoas como o Ricardo Gondim ok ele partiu pra essa pra isso primeira coisa ele precisa lembrar que nem sempre ele foi assim então agora usar isso como assim uma maneira de sinalizar virtude né talvez o próprio Ricardo de 10 anos atrás se ofendesse então primeiro se ele acredita realmente que ele está certo ele tem que ter um pouco de paciência de misericórdia com aqueles que não tiveram a mesma iluminação que ele porque as vezes algumas pessoas gostam de surgir como arautos né de uma de uma assim uma moral mais elevada isso é uma tentação que nós seres humanos sempre estamos lidando né e ele precisa se lembrar que nem sempre ele pensou assim se ele está certo ele precisa ter misericórdia de quem pensa diferente dele não se unir a quem quer ver o mal ou a extinção ou fazer com que quem pensa diferente dele seja forçado a não pensar mais e aí que é o erro da maioria não estou dizendo que é o erro do Ricardo mas é a maioria do erro de alguns pastores progressistas por quê? porque eles se unem eles falam assim não, não posso tacar pedra nessa agenda eu tenho que representar Cristo aí eu se une com a agenda para tacar pedra nos irmãos que pensam como ele pensava 10 anos atrás então eu vejo nisso uma grande hipocrisia e às vezes me parece não estou dizendo que é o caso do Ricardo mas às vezes me parece que a necessidade de sinalizar a virtude para uma ala da sociedade com as quais eles convivem e se identificam às vezes é maior do que a própria convicção religiosa da decisão não é por acaso que muitos destes pastores você vai olhar o perfil qual que é o perfil? é o cara que está envolvido com uma camada da alta sociedade que tem um poder aquisitivo e uma influência cultural bastante aprofundada e onde eles tem ali a convivência a convivência deles dos filhos deles os jantares os almoços são os contribuintes e sim na minha avaliação isso exerce uma pressão ou uma necessidade de acomodação social ao ambiente e ao meio que é uma coisa humana ok? agora o que a gente não pode aceitar é essa necessidade de sinalizar a virtude em cima de uma coisa que você tem a convicção agora e a coragem de admitir agora mas durante anos você ficou quieto e não teve essa convicção então pera lá até tacou pedra aí exatamente então se eu estou errado calma aí irmão talvez eu já vou chegar em você daqui a pouco talvez eu precise de uns mais de 15 anos mas baixa um pouco a bola aí mas essa chega a ser uma dicotomia mesmo né porque vamos lá eu tenho o progressista eu tenho o tradicional beleza não converge e a gente sabe que não converge sendo a mesma convergem em alguma coisa convergem muitas coisas eu acho que no básico do cristianismo há a convergência né e nessa pauta você pode pegar por exemplo o pastor Antônio Carlos Costa que é um progressista mas ele é ortodoxo né e é difícil é meio estranho né soa meio estranho né soa estranho pra nós soa estranha pra nós agora em 2022 mas não soava em 2013 sim 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 a gente passa por um momento de aprofundamento de toda essa celeuma mas nem sempre foi assim e não quer dizer que vai ser assim pra sempre também acho que não a minha opinião minha que vai ser difícil porque a gente tá falando de milhões de milhões não mas de milhares de anos aí mas já foi assim gente os anos 60 foi assim nos Estados Unidos especialmente a própria ditadura militar aqui no Brasil surge de um momento muito parecido com o nosso agora são ciclos né acho que são ciclos são coisas que vão e se repetem e a hipocrisia tá em todos eles né a hipocrisia tá no ser humano a hipocrisia está no ser humano na necessidade qual que era o pecado que muita gente fala assim o pecado que Jesus confrontava nos fariseus era a religião mentira mentira Jesus nunca criticou um fariseu por ser fariseu pelo ritmo criticava porque eles eram hipócritas e o hipócrita tá no fariseu e tá na menina de cabelo verde e franja reta que não depila axila é hipócrita também também tem também tem o hipócrita ideológico também tem também tem o cara que fica arrotando santidade sinalizando virtude dentro da da bolha ideológica dele do sistema moral dele pra parecer que é porque isso é humano primeiro ninguém consegue viver sem um sistema moral e ético começa por aí experimenta sentar por exemplo num metrô lotado você pode ser o cara mais liberal do mundo se alguém começar a feder perto de você a incomodar você a te causar dor transtorno você vai rejeitar natural aqui a gente se mostrou ineficiente exatamente então não existe isso todo mundo vai viver dentro de um sistema ético e moral pode haver variações pode haver alguns mais profundos outros mais duros outros mais flexíveis mas todo mundo vai viver dentro desse sistema ético-moral sempre vai haver a possibilidade da hipocrisia da falsidade do cinismo da contradição da incoerência até porque nem todo mundo consegue elaborar exatamente conceitualmente o que aquele sistema moral e ético propõe porque se não fosse assim não existia filosofia sociologia antropologia psicologia e tudo mais perfeito cara estamos chegando no fim e Thiago muito obrigado a gente tem um pedido só eu sei que a gente falou bastante aqui mas a gente tem um pedido sempre para o convidado nosso o nome do programa é Papo Reto então a gente sempre fala para o convidado olhar para aquela câmera e deixar a sua mensagem aquele papo reto que não poderia faltar se faltou alguma coisa legal vamos lá então é para essa câmera aqui é essa aí bom meu papo reto então é o seguinte primeiro o seguinte Jesus Cristo é a verdade ele é a exata expressão da realidade tudo que nós precisamos saber conhecer está contido nele essa é a verdade mais verdadeira de todas as verdades a Bíblia e o Novo Testamento vão dar testemunho de Jesus dizendo o seguinte que ele é ele é o princípio e o fim de todas as coisas todas as coisas foram feitas por meio dele sem ele nada do que foi feito se fez então quem está me ouvindo aqui dependente da sua religião da sua fé da sua crença da sua tradição protestante evangélica se você é neopentecostal pentecostal batista não importa a coisa mais importante da vida é conhecer a verdade e então a coisa mais importante da vida é conhecer Jesus nós fomos feitos para conhecer Jesus fomos feitos para conhecer a verdade então independente do que você acredita hoje ame mais a verdade do que a sua posição seja ela religiosa ideológica cultural moral ética relacional não importa ame mais a verdade ame mais a Cristo se você perceber que você não está na verdade tenha a humildade e a coragem de fazer a mudança que for necessária esse é o meu papo reto é isso Tiago Black Belt é isso família obrigado mais uma vez cara foi esse um prazer obrigado pelo tempo eu sei que você é de Santos então obrigado pelo tempo será que eu chego a tempo cara eu acho que será que chega eu acho que não sei vamos ver então vamos correr pessoal obrigado você que esteve até aqui conosco que contribuíram no chat cara não deu pra ler de todo mundo mas teve muita gente mandando coisa João, Lucília Wilma cara tem um monte de gente mandando aqui não deu pra falar o nome de todos mas tem o Instagram do Tiago exato e ele abre caixa de perguntas lá quase todo dia quase todo dia aqui o Enei responde várias lá eu vejo e o Instagram é Thiago é Thiago com H Alicerce Alicerce e o meu Youtube também é isso aí segue no canal do Youtube também aproveita e dá uma força TikTok também TikTok também com dancinhas e tudo não só respostas só respostas só respostas só espadada é isso aí pessoal muito obrigado você que ficou até agora forte abraço tchau até a próxima tchau